Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Dedo de Prosa com Rosigrins. E hoje, numa data muito especial, 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Dia que comemoramos uma data muito importante para todos nós. Uma data de reflexão sobre o nosso patriotismo. E hoje, aproveitando essa data tão importante para todos nós, nós vamos trazer um Dedo de Prosa aqui com o professor Anderson Amaral, que além de professor de História, Filosofia, da Rede Municipal e da URI também, da nossa São Luís Gonzaga, o professor é historiador, ele é filósofo, ele é mestre em patrimônio cultural e é sócio e coordenador do Centro de Documentação e Memória do Instituto Histórico e Geográfico de São Luís Gonzaga. E foi aonde, professor, que nós estreitamos a amizade. Foi aonde eu tive a felicidade, eu digo, de ter a oportunidade de estar junto com o Instituto e ser fortalecida. Porque eu iniciei como chefe de setor de turismo do nosso município em 2017 e, gente, eu fui estudar. E foi aonde eu encontrei muito apoio na parte teórica, aonde eu procurei o professor Anderson, no Instituto Histórico, junto com a professora Ana Olívia, e pedi que estivesse em condições de fazer um curso de História Local, junto com a professora Ivone. E eles me receberam, assim, que eu tenho que agradecer essa recepção, esse apoio que eu recebi. Porque, para a gente atender ao público, a gente, no mínimo, tem que conhecer a nossa história local. E eles fizeram esse curso, juntamente com a Secretaria de Educação, e ofereceram à comunidade e também a todos que trabalhavam no setor de turismo. E foi algo que, olha, foi muito importante para mim relembrar, aprender muitas coisas da nossa história que eu já não lembrava e outras tantas que eu nem sabia. Então, eu agradeço muito essa recepção que eu tive, esse apoio que eu tenho até hoje do Instituto Histórico Geográfico de São Luís, em nome, hoje, do professor Anderson, que está aqui como nosso convidado para esse dedo de prosa, para nós falar um pouquinho da história do processo de independência do Brasil. Vamos falar um pouquinho também da história das missões, porque não poderíamos deixar fora, e da nossa São Luís Gonzaga. Seja bem-vindo, professor Anderson. Fico muito feliz do senhor ter aceitado esse convite, de conversar um pouquinho para nós e trazer conhecimento. Porque hoje eu sou mais uma que vou acompanhar tudo que tu tens a nos passar aí sobre a nossa história, a independência do Brasil. Professor Anderson. Professor. Oi, professor, está me ouvindo? Já está retornando? Já está retornando? Estamos aguardando, então, o professor Anderson. Já deve estar retornando. Hoje nós vamos estar, então, conversando sobre o processo de independência do Brasil. Também vamos conversar sobre a participação das mulheres nesse processo de independência, que foi muito importante. Tem histórias, assim, que a gente nem imagina que o quanto foi importante a participação das mulheres. O professor Anderson vai contar para nós. A história das missões é muito importante quando a gente aprende um pouquinho mais, porque nunca se aprende tudo, agora mesmo conversava com o professor. Sempre tem algo a aprender, algo a deixar. E eu tenho aprendido muito junto ao Instituto Histórico e Geográfico, porque eu relaciono o professor Anderson com o Instituto Histórico e Geográfico, porque realmente, assim, o professor, ele sempre está lá, ele faz um trabalho voluntário no Instituto Histórico e Geográfico. Está chegando, professor? Oi, Rosi, boa noite. Está me ouvindo? Boa noite. Estou ouvindo. Boa noite a todos. Desculpe, eu ouvi toda a tua introdução e quando eu fui falar, por algum motivo desconhecido, alguém boicotou o sistema aí. Faz parte, faz parte, professor. Mas sejam bem-vindo. A minha internet não é ruim, tenho fibra ótica e uso ela para minhas aulas todos os dias, mas agora ela está um pouco... De repente é o próprio programa. É o próprio programa, de repente, né, professor? É, mas eu reiniciei o modem agora e penso que vai funcionar bem. Então, como eu ouvi toda a tua introdução, não preciso repetir. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui e poder falar com você e o pessoal que segue a sua página. E eu sou um dos seguidores da sua página. Então, fico feliz em estar aqui. Já assisti muitas lives neste horário. Em algumas pude participar. E nas que eu assisti, eu aprendi bastante, eu me diverti, né? Então, cada dia tem algo especial. Com relação ao que tu falavas do Instituto Histórico, eu sei que quer que eu falo um pouquinho de mim, mas não gosto muito de falar de mim, mas eu já falo rápido. O papel do Instituto Histórico é precioso para São Luís Gonzaga. Penso que todos que estão nos ouvindo, nos vendo, na verdade, conhecem o Instituto, pelo menos rápido e basicamente, mas o trabalho que faz o Instituto é um trabalho de formiguinha, é um trabalho silencioso, ele está muito focado no resgate da nossa história, na ativação das memórias, que são muito importantes. Agora há pouco eu falava com o Vinícius Ribeiro, de um trabalho que eu estou iniciando, e que eu pedi para ele me ajudar. E nós vamos precisar das memórias, das pessoas, você que está vendo aí, que conhece a história, né? Ah, professor, mas eu não conheço. Conhece a história local, né? Tu ouviu do pai, da avó, da bisavó, que ouviu de outro, que ouviu de outro, e tudo isso nós vamos construir da nossa história. Isso não está nos livros. E o Instituto tem esse papel fundamental em buscar essas memórias e essa história e trazer, através de livros, conferências, cursos, né? Tu falava do curso de história local, que o Instituto pode trazer junto com a administração, sempre nessa parceria, para que professores, enfim, o curso era aberto, mas a maioria eram professores, pudessem estudar um pouco dessa história. Eu trabalho no Instituto a maior parte do tempo como voluntário. De vez em quando rola uma grana aí nos projetos, mas não é esse o objetivo, né? Claro que grana é bom, né? Mas a gente está lá como voluntário. Elogia o dinheiro, nós não recusamos. Desde que seja lícito, é claro, o dinheiro. E outras pessoas que trabalham conosco também, né? No Instituto tem uma diretoria toda composta. O Instituto tem muitos anos, 35 anos de serviço. Então, nós temos ali mais um, né? Ajudando a manter essa questão da história, da cultura, da arte, enfim. Como professor também, eu já atuo há muitos anos, né? Cerca de 20 anos já atuando como professor. E eu gosto muito de sala de aula. Já recusei muitos convites para direção, coordenação e outros tantos. Porque eu gosto da sala de aula, eu gosto de estar com meus alunos, eu gosto da escola, né? Na pandemia agora eu visito as minhas escolas, eu trabalho na URI pela manhã, e à noite com os adultos na escola centenária. E eu vou nas salas de aula, parece coisa de maluco, né? Minha coordenadora, isso não tem ninguém aí. Mas eu estou enxergando, ali, sendo para o fulano e tal, né? Porque a nossa vida é isso, e é isso que eu gosto de fazer. Eu trabalho com história desde sempre, e já trabalhei também com geografia e trabalho na rede municipal com ciências humanas, que engloba todo esse, né? E há uns 12 anos, mais ou menos, eu trabalho também com filosofia, que é uma outra graduação que eu tenho, que é uma área parecida com história. Elas vão dialogando, uma precisa da outra, a outra precisa da uma. Mas aí a filosofia no ensino médio na URI, porque na rede municipal nós não temos essa disciplina. E vou ajudando a fazer livros, né? Como tu citavas antes, o livro das imagens, né? Imagens. Importante livro, professor. Muito importante esse livro para nós, para o município. Não tínhamos um livro desses, hoje ele representa as missões. É um livro procurado, procurado por quem estuda as missões. A gente está enviando esses livros para onde a gente pode enviar, a gente está enviando, porque é a nossa história. Como tu diz, assim, é o que temos que comprova, né? A missão de São Luiz Gonzaga, é o que temos. Eu quero que tu fale um pouquinho disso, da importância que é esse livro. E também outro projeto importantíssimo que vocês trouxeram, que é a Casa da Cultura, que está em fase de construção, professor. Fala um pouquinho para nós esses projetos aí, antes de a gente entrar no assunto da independência. São, na verdade, são vários projetos, né? Esses dois são projetos muito recentes, né? Que nós trabalhamos. O livro tem um texto principal, que é esse das imagens missioneiras. Eu e o Lauro. O Lauro foi meu aluno do curso História. O pessoal talvez conheça o Laurinho, né? Da Polícia Civil, agora já aposentado. Um abraço para o Lauro. O Lauro é um querido, e eu pedi para ele me ajudar. A pesquisa começou do zero, porque não tinha absolutamente nenhuma produção sobre isso. e aí fomos eu e o Lauro um ano de trabalho, de pesquisa, levantando fontes, tendo dificuldade, porque não é fácil, né? Tem umas instituições que não ajudam e ainda atrapalham, né? Não quero citar nomes aqui para não colocar o meu local, mas conseguimos. Publicamos o texto, conseguimos umas imagens inéditas das estatuárias, e é um trabalho que eu gosto muito, e por ser inédito, ali está o livro. Olha esse São Luís, isso é uma foto dos anos 20, 1929, provavelmente. Nós não temos bem a data correta. E a gente conseguiu resgatar isso, e, cara, estamos muito felizes. O trabalho do Instituto Histórico, né? Teve o apoio da administração municipal, e a secretaria que a Rosa coordenava também foi fundamental nesse processo. E a gente pode trazer isso. E aí que eu quero dizer, o trabalho do Instituto, que não é meu, né? Sou um soldado só. É trazer isso de graça, né? O custo mínimo para o município, né? O custo para a sociedade menor ainda, então, poder ter esse conhecimento. E a partir desse primeiro trabalho, aí vamos melhorar, talvez para uma segunda edição, né? Porque nós também não fizemos muitos. E poder melhorar o trabalho. No início do ano, antes da pandemia, nós achamos ali um... Não é um erro, mas é uma coisa que é diferente. Dá para aumentar. E eu falo, Laura, isso aqui não tem que melhorar para uma segunda edição, né? Então, nós vamos sempre crescendo. E a Casa da Memória é um projeto que esse devou muito tempo. Saiu da cabeça privilegiada a dona Ana Olívia, uma pessoa que não é normal, eu costumo dizer para ela, no bom sentido, né? A dona Olívia... As pessoas acham que eu sei muito história e que eu não sei nada. Você tem que conhecer a Ana Olívia. É verdade. Não tem palavras. O que ela conhece, a memória... É um ser, assim, que eu não sei se vou ter a chance de conhecer outra nesse mundo. Eu vi o meu maior pagamento é conviver todas as tardes ou quase todas que eu dou a Ana Olívia eu aprendo um absurdo. Enfim. E esse projeto da Casa da Memória saiu da cabeça dela e depois veio para mim e juntos nós sentamos com outros colegas do Instituto e elaboramos. Projeto muito substancioso, enorme, com uma fundamentação maravilhosa. Esse projeto, então, foi para a administração municipal que conseguiu fazer esse intermédio de verba, né? Verba Federal aí. E essa verba que o Instituto não tem, tem as ideias, a administração consegue verba e nós vamos fazendo. É uma casa como eram mais ou menos as casas dos índios, né? Claro, vai ter vidro. Ah, mas não tinha vidro, mas na igreja tinha. Então, é uma casa de pedra, rústica, e dentro dela vai ter uma maquete enorme, maravilhosa, detalhada. O que nós medimos, nós parecíamos uns malucos, eu, o Lauro e o Vinícius medindo a praça com treino. As pessoas estão fazendo o quê, né? O que estão fazendo aí, medindo? Nós vamos comprar tudo isso aqui e tal. Porque tinha que medir para saber onde é que inicia isso, onde é que é a igreja, onde é que é a casa do índio, onde é que é a oficina. Enfim, a gente conseguiu, montou essa maquete já em desenho e vamos trabalhar para terminar tudo agora. E o ano que vem, provavelmente, quando passar um pouco essa pandemia, eles poderiam inaugurar, né? Se Deus quiser, se Deus quiser, é um sonho para São Luís. É verdade. É isso aí. Professor, daqui a pouco a gente volta no assunto Missões e São Luís Gonzaga, mas, falando, o processo da nossa história, o processo de independência do nosso Brasil. O senhor sabe que hoje era para termos, né? O desfile cívico. Eu penso, eu não, claro, eu não sou conhecedora da história, mas pelos anos que eu vivo, 43 anos, eu não vi, geralmente, eram cancelados os desfiles por motivo de chuva, né? Mas não, não ter desfile por algum motivo. Alguma vez na história, professor, aconteceu isso, que aconteceu esse ano de ser cancelado o desfile por um motivo de pandemia? 1919, Rosi. Então, nós subimos a gripe espanhola. Na gripe espanhola, também, a gente teve, aí não sei de São Luís Gonzaga, teria que pesquisar, porque não sei se já tínhamos naquela época aqui desses filhos, mas foi uma pandemia muito parecida com essa e os processos parecidos também, máscara, isolamento, cuidados. Claro que, há 100 anos atrás, o conhecimento que se tinha de vírus e a questão da medicina eram bem menores, então, o pessoal acabava morrendo, não tinha como entubar o cidadão e tal, não é? Não morreu tanta gente porque eram menos habitantes, né? Então, menos pessoas morrem, menos pessoas, mas o processo com relação à desfile é esse, eu me senti estranho hoje. Eu fiquei muitos anos no exército, desfilando, eu saí do exército, virei professor desfilando, então, hoje eu fiz a conta que faz mais de 20 anos que eu desfilo, 27 anos, e esse é o ano que eu fiquei em casa meio perdido, no 7 de setembro. Todos nós. todos nós, né, professor? Muito estranho, como se diz assim, né? É isso. Mas fazemos as homenagens à pátria como podemos, já que não podemos desfilar, cada um faz a sua pelas redes sociais, enfim, como achar melhor. E falar um pouquinho é importante, né, professor? Nossa, esse momento que tu nos propicia na tua página é o momento de homenagear a pátria, né? Estamos falando sobre a pátria. E tu usas tem uma palavra que é chave dentro da história, que é processo. A história, ela é fundamentada em processos. A história não acontece da noite para o dia, nem a nossa história, né? Não é assim, eu resolvo fazer uma live, e aí eu vou fazer a live, eu convido o professor, não, todo, um resgate, né? Todo um trabalho. E uma independência de uma nação, gente, é um processo enorme, longo. Não pense que Dom Pedro acordou, né, numa bela manhã de setembro, mas quem sabe, Leopoldina, vamos fazer a independência do Brasil, total. Estão aqui tomando café, meio sem ter o que fazer, o que tu achas, né? Não, gente, é claro que não. A independência do Brasil, bom, a independência desde que alguém tentou mandar os portugueses embora, já é processo. mas efetivamente o ano de 1808 é o início desse processo. E por que 1808? Eu vou tentar dar aula de história sem dar aula de história, senão eu fico chato. A história é meio chatona às vezes. O Napoleão Bonaparte tem muito a ver com a independência do Brasil. Como? Napoleão Bonaparte? É o francês. porque quando ele invade Portugal, a família real portuguesa apavorada, eles então vão fazer o que, né? Vamos lutar? Não, lutar é perdido, né? Vamos embora. Para onde? Para o Brasil. Mas para o Brasil, mas o que é isso? Então, eles vêm embora para o Brasil com o apoio da Inglaterra e a Inglaterra traz a família real portuguesa. Quando eu falo família real portuguesa, eu estou falando família real portuguesa e um monte de gente. São mais de 10 mil pessoas. Para vocês terem uma ideia. Esse povo vem para o Rio de Janeiro, dá uma passadinha em Salvador ali só para reabastecer, e vai para o Rio de Janeiro. E o que isso tem a ver com a independência vindo da família real? É o processo. Esses caras chegam aqui e há nobreza portuguesa. Portugal, Espanha, Inglaterra, França, são os países mais poderosos do mundo. Não é esse Portugal de hoje, assim, simplesinho, né? É Portugal, gente. Esses caras vêm para cá e têm que organizar uma estrutura mínima para um país, para uma sede de um país, porque estão sediados no Rio de Janeiro. O que é uma estrutura mínima? É construir ruas, é fazer um banco, que é o Banco do Brasil, é fazer a universidade, é o Jardim Botânico, os estudos de ciência, é a imprensa, a regia, né? Tem que imprimir documento, imprimir a ordem, vamos fundar uma imprensa. É o Correio, enfim, é uma estrutura, né? É fundação hospitalar, eles vão modernizando o Rio de Janeiro. E essa modernidade toda dá um novo sentimento a esses brasileiros. Os tempos andam até que, em 1820, a família real volta para Portugal num processo chamado Revolução do Porto, em que, definitivamente, são expulsos os franceses e os portugueses dizem para o Dom José o seguinte, nós vamos mudar o governo, não vai mais ser absolutista, nós vamos ter um parlamento ativo, mas nós queremos um rei e o senhor é o nosso rei, né? A rainha Maria tinha falecido. Sabe a história da Maria vai com as outras? Já ouvi? Eu já ouvi o ditado. O ditado é um ditado histórico. A rainha Maria ficou viúva, e ela era rainha, e a lei portuguesa até autorizava que as rainhas governassem. Sendo viúvas e não podendo casar de novo, até que o filho mais é, mas ela ficou maluca, a Maria I. Hoje a gente fala que ela teve Alzheimer, antigamente se dizia que ficou caduca, e ela pirou, era rainha. Chegava fantasma, conversava com as paredes, saía caminhando perdido, mundo afora. Então o príncipe foi erguido ao cargo de príncipe regente, o Dom João VI, ele que mandava. E a história da Maria vai com as outras, é que quando as nobres portuguesas iam caminhar em Copacabana, praia no Rio de Janeiro, caminhando pela praia, lindas, maravilhosas, aproveitava e levava a Maria. a rainha. E aí dizia, Maria, aproveita e vai com as outras, né? Maria vai com as outras. E aí, porque o ditado, um cidadão, uma pessoa, Maria vai com as outras, não tem opinião própria. Assim como a rainha, Maria, né? Se as mulheres entravam na água, ela entrava, se as mulheres voltavam, ela voltava, então ela não tinha opinião. E o ditado, então... Eu tenho dificuldade sobre isso, professor, desse ditado aí. Porque eu tenho opinião, geralmente. Pois é, quando tu não és, uma Maria vai com as outras. Isso é bom. Isso é bom. Então, nesse processo todo, o Dom João fica, volta ou não volta, né? E ele já havia levado o Brasil ao Reino Unido. Era uma coisa política, mas tinham excluído os portugueses de participar de um evento na Europa, em 1815, porque estavam fora do seu reino. e ele, então, ele levou o Brasil no papel, deixou de ser colônio, mas só no papel, Reino Unido e Portugal. E Algarves, que era um outro território português. E ele, então, pensou, volto ou não volto? Volto ou não volto? E avisaram ele, ou você volta e assume como rei de Portugal, ou vamos escolher outro rei e tu lascou, vai ficar no Brasil. Brasil, ninguém queria ficar. 1820, ele volta, mas ele pega o filho mais velho, Pedro, e diz, olha Pedro, tu fica aí no Brasil, cara, que alguém tem que ficar. E aí eu fico em Portugal, tu fica no Brasil, onde fica mandando nos dois lugares. Ah, Pedro achou maravilhoso, príncipe, mas mandando no Brasil, beleza. Só que, pois não, só para concluir, com a ida, com a ida, nós estamos no processo ainda, o famoso processo. Com a ida do Dom João VI, os brasileiros começaram pressionar o Pedro, ah não, vai fazer independência, cara. E ele era português, gostava do Brasil, mas era português. E ele, incompetente maior, aliás, um dos piores governantes que o Brasil já teve, sem dúvida, e sempre oscilando, aí mandava a cara para o pai dele, pai, eu quero independer, o que eu faço? Não tem independência. E eles foram trocando correspondência. Trocando correspondência. em janeiro, se não me engano, em janeiro, o famoso dia do Fico é quando os brasileiros, a elite, os políticos, pressionaram ele, disseram, olha tio, ou do Fico que faz a independência ou vai de embora, nós vamos fazer. Aí ele manda a carta para o pai dele, olha, é comigo ou sem migo, né? E ele fica, e essa pressão toda caminha, 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 e quando ele manda uma carta para o pai dele, pai, não, dá mais. Acabou, agora é o definitivo, eles vão me prender e vão fazer independência e nós vamos perder tudo. E a resposta do pai dele, dentro do processo, é, não, volta para Portugal com a tua esposa, o Brasil continua sendo colônio. Esse é o processo todo, nem dependemos ainda, né? Diga aí, que daqui a pouco eu sigo a independência. É, professor, vamos só dar, aqui tem bastante boa noite, boa noite para todo mundo, eu estou achando isso aí, tudo, como aí, pô? Tem bastante, né? Tem a professora Ivone, a Irene Gomes, todo mundo lá do Instituto, olha aí, o pessoal do Instituto, deixa eu ver aqui, a Vera Lúcia, a Ana, a Gisela, a história é a vida, você só conhece a sua origem pela história, é verdade, né, professora? Aí está. Como que, tem uma frase importante que a gente estudou na história local, que diz, quem não conhece sua história? É turista, não é isso? É a frase do Rio Pardense, quem não conhece a história da sua cidade é como um turista, agora, tu me elegeu bola nas fotos, eu vou mostrar isso. Seu Carlos Sidney, nosso presidente do conselho, Sávio Moura, conosco. Sávio! Ó, tem o Saulo Marques perguntando qual é mesmo o nome do livro, Saulo, o nome do livro é Imagens Missioneiras, Testemunhas da História, tem no Instituto Histórico e Geográfico, e também tem na Secretaria de Turismo e Cultura do nosso município. A Irene Gomes, professor Anderson, dando uma aula de história, que show! E assim vai, professor, daqui a pouco a gente lê mais um pouco, voltamos aí, então, ao processo da história da independência do nosso Brasil. Ao processo. E não, ainda não fizemos a independência, né? Então, são anos aí, lutando ainda num processo não de independência. Até que, quando retorna essa carta definitiva do Dom João VI, o príncipe, o Pedro I, que é um príncipe, está em São Paulo, São Paulo, eu queria separar do Brasil, uma fofaca desgraçada, ele foi para lá. Ele foi para lá também porque a Domitila estava lá, né? Quem assistiu a novela da Globo, né? Não é nome da novela, Mundo Novo, Novo Mundo. A novela acabou nessa semana. A novela narrou isso. Domitila era amante oficial dele. Os reis tinham várias amantes declaradas, sem problema nenhum, nunca teve problema. O problema do Dom Pedro com a Domitila é que ele transformou ela em dama de companhia da Imperatriz Leopoldina. Aí não dá, né? O que quer fazer, faça ali, mas não em casa. E aí, eu falei da Leopoldina, ela é uma mulher maravilhosa. A história colocou a Leopoldina, princesa, e depois a Imperatriz, fez um papel eu diria terciário até. Nós somos independentes graças a ela. Aliás, tinha que ter para ela bustos, estátuas, museus. Porque o Dom Pedro era um incompetente, eu já falei. Um ridículo, e eu não vou falar mais dele, eu não gosto dele, ele não tem nada a nos oferecer. A não ser o hino da independência, a música do hino da independência é a única coisa de direito que ele fez. e ela era uma mulher esclarecida, cara, uma mulher nascida na Europa, família Habsburgo, ela é uma austríaca, uma mulher que estudou um monte e vem parar, na época, um fim de mundo, hoje já nem tanto, o Brasil, se apaixonou por um cara que, enfim. E ela conduziu o processo da independência. Ela apaziguava, o Dom Pedro estava bêbado com as amantes, ela reunia os ministros, ela fazia. Olha aí, uma mulher, uma mulher, mas é verdade, é verdade. A história foi escrita por homens, não que o homem tenha que escrever, mas os homens que escreveram a história viveram um tempo em que a mulher não podia aparecer, era uma desonra. Hoje isso está sendo soterrado pelos novos historiadores, pelas pessoas desse século novo. Então, quando chega a carta do Dom João VI e ela pega a carta e ela diz, poxa, lascou, vamos ter que voltar para Portugal e eu não quero nem sair daqui, eu gosto do Brasil. ela reúne o Conselho de Ministros e o José Bonifácio, que é um outro cara importantíssimo na nossa história, diz ela, o que nós vamos fazer, gente? O rei não aceitou, nós vamos ter que voltar. E quando o príncipe foi para São Paulo, deixou ela como princesa regente, sem todos os poderes, porque a lei não permitia, permitia assuntos internos, independência, ela não podia fazer, a lei portuguesa não permitia. O que ela faz, então? ela faz o máximo que ela pode, ela rompe com Portugal, como princesa do Brasil. Ela rompe, ela assina um documento e o Bonifácio, que era o chefe dos ministros e o Conselho Real, assina, dizendo, olha, Portugal, é isso, então, obrigado, vocês não querem separar na boa, nós vamos separar na ruim, né? A partir de hoje, vocês vão para lá, para aquele lugar mesmo que nós vamos nos independer. mas faltava a assinatura do Pedro I, que não ia assinar, provavelmente. Então, o que ela faz? Ela tem que mandar a correspondência para ele que voltava de São Paulo. Ela chama um cara da confiança dela, escreve uma carta de punho, dizendo, meu amor, a gente não sabia o que tem nessa carta, mas tem uma cópia dela, mas é provavelmente isso, é uma carta, assim, senhor, meu marido, eu vos amo, me ajuda, o Brasil precisa, quebra o galho, né? E tal, e manda para ele o cara. No outro dia bem cedo, ela chama o Correio Real, o cidadão que era do Correio Real, diz, ó, leva essa carta aqui, leva essa carta do Dom João César para o Pedro, e leva aqui que eu declarei a independência. Mas o Pedro chegou primeiro, para o Dom Pedro ler e se emocionar, né? Dizer, poxa, olha isso, né? Ela declarou a independência. No outro dia, quando chega 7 de setembro oficialmente o Correio, né? E aí ele diz, olha, reúne os caras, olha, agora é o seguinte, pessoal, chama o chefe da Guardia, se tu volta para o Rio de Janeiro às pressas, reúne as tropas, que nós vamos declarar a independência, né? E aí, se ele gritou independência ou morte ou não, a história não sabe, mas deixa que tenha gritado também, porque não vai mudar nada. E aí, independência ou morte, nos independemos. Tudo lindo, maravilhoso, ponto final, estamos independente. o que eu digo para os meus alunos? É igual tu resolver sair de casa, meu filho, né? Mãe, pai, estou saindo de casa, né? Teus filhos vão dizer, Rose, estou saindo de casa, obrigado, aí vai para onde? Vai viver do quê? Né? Vai trabalhar no que tu trabalha? Né? E vai pagar as contas como? Aí, eu não sei, assim, é o Brasil, né? Se independeu, mas... Então, a partir da independência por escrito, existe um segundo processo de luta por independência, e existe um terceiro processo de reconhecimento político internacional. Então, são mais duas coisas. A primeira é expulsar portugueses daqui, né? A primeira é vencer a guerra contra Portugal. E aí aparece o Brasil. E ali é parecido outras vezes, mas aí é com força. Porque a gente costuma dizer assim, é, Brasil não teve luta, né? Como não? O Brasil teve muita luta. Morreram muitos. Muitas pessoas morreram. Para hoje, a gente está podendo dizer que é brasileiro. Muitas. E tem uns detalhes que são estranhos e, ao mesmo tempo, maravilhosos. Pernambuco expulsou os portugueses um ano antes da independência. Em agosto de 1821, os pernambucanos se uniram e expulsaram o exército português de lá. Colocaram os pernambucanos no poder e se era Portugal, não mais. Deu. Eles não declararam a independência, não tinham força para isso. Mas Pernambuco expulsou os portugueses. Então, vejam bem, é um processo nacional. Não está ligado só a Dom Pedro. Não está ligado só a elite. E aí nós vamos para as guerras da independência. Onde teve guerra? Onde Portugal resistiu. Por que não teve uma guerra grande? Portugal não resistiu. Mas teve guerra no Pará, na Bahia. Bahia, principalmente. Bahia ferveu. No Rio de Janeiro, Maranhão. E... Falta um Pará. Não, não interessa. Piauí. Piauí, sim. Piauí. Então, nesses locais, nós tivemos guerra. Guerra mesmo. Mata-se, morra-se, né? Até que, definitivamente, os portugueses são expulsos. E depois me lembro de falar das mulheres na guerra. que eu estou pulando elas agora. Ah, porque é? Estou pulando elas agora. Só para completar meu raciocínio. A ajuda das mulheres foi muito importante. Elas têm um caso a parte. É um caso a parte das mulheres. Então, nós expulsamos os portugueses. Tá, mas o Portugal vai dizer que está bem. Expulsaram, né? Dom Pedro contratou uns mercenários também. Mercenários ingleses, até franceses. Porque não tinha gente. O nosso exército em torno de... Juntando tudo, tudo. Dava uns 20, 30 mil pessoas. Homens, né? E, Bede, não é nada, né? E destreinado. É professor de história. É assistente social. É dona de casa. Todo mundo indo lutar. Tive profissionalismo muito pouco. Mas nem tinha Brasil, mas vai ter um exército, né? O terceiro processo que é o reconhecimento internacional é aonde nós vamos precisar que outros países reconheçam. E o principal é Portugal. Enquanto Portugal não reconhece a nossa independência, não adianta nada. Então, a gente se independe em 1821, 1822. E em 1822 não acontece nada. Em 1823 não acontece nada. Em 1824, os Estados Unidos nos apoia, mas muito mais interessados em nos recolonizar do que nos livrar, né? Chamava doutrina morro, né? América para os americanos. E depois México e os outros países, todo mundo esperando Portugal. Então, o Brasil se obrigou a negociar com Portugal. Aí é outra coisa, gente. Quando... Tem gente que não gosta do Brasil, bom. Tem gente que não gosta nem dos filhos. E aí o cara dizia o Brasil pagou pela independência. Mas como é que não vai pagar? Se não paga, até hoje era colônia. Portugal diz, ou paga ou não tem independência. Nós vamos fazer o quê, gente? Expulsamos os portugueses, vencemos as guerras. E agora? Mas não temos dinheiro. A Inglaterra logo desperta, né? Não, eu empresto. A Inglaterra emprestou para o Brasil, para o Brasil pagar Portugal. O Brasil nem pagou porque Portugal não devia para a Inglaterra. Aí já ficou com o dinheiro. Nós acabamos pagando. E nos independemos. E aí a história corre, né? Desgraçadamente, ficamos com o Dom Pedro até 1831. É um fiasco atrás do outro. E o Brasil tem essa dificuldade inicial. E as mulheres? E as mulheres? A Rosa é militante, né? O movimento, não talvez feminista, mas o movimento demonstrar que empoderar as mulheres. A força do empoderamento das mulheres e trazer, né? A história que nós, por mais que por muitos anos não estivemos junto, eu não digo à frente, mas junto ao homem, nós ajudamos muito em todo o processo de história. E, professor, tem uma parte que poucas pessoas sabem, mas o meu DCC, né? De formação acadêmica, foi o empoderamento das mulheres. O processo de empoderamento das mulheres. E eu fui pesquisar, né? Desde da antiguidade, assim, é muito lindo o processo histórico, né? Da mulher, né? E tudo que a gente passou e enfrentou para estarmos hoje aqui. E tu vai falar um pouquinho dessas mulheres aí que nos defenderam e que lutaram, né? Junto com os homens. Tem uma até que teve que se vestir de homem, né? Para poder lutar, né? Nessa guerra aí. Então, conta para nós, professor, a importância que foi. Sabe, Rose, e o pessoal que nos assiste, a história coloca as mulheres em terceiro plano, costumo dizer. Falo mais do cavalo do Napoleão do que das mulheres, infelizmente. não é só a história, a filosofia faz isso, enfim. Eu lembro a menina na aula de filosofia, professor, eu estou estudando filosofia contigo há terceiro ano. Nenhuma mulher pensou na história, até agora só tem homens. E aí eu disse, não, nós vamos falar de duas mulheres. A primeira filósofa, a Aspatia, e que tem um trabalho maravilhoso é a Ana Arendt. E ela disse, quando é essa a primeira, professor? É século IV. Mataram ela. Eu disse, tu já leu? Não, professor, só pode que iam matar uma mulher no século IV pensando que mataram a pobre. Por ser mulher e por ser pensadora, né? Então, a história, quando eu digo a história, não é a escrita da história, é o processo histórico que esmagou as mulheres. Por uma questão dos homens se imporem como homens, e não só esmagou a mulher, e aí esmagra aqueles periféricos, os pobres, os negros, os indígenas, enfim. Mas as mulheres, nós temos na história da independência brasileira três mulheres que se destacam. Tem mais mulheres, não dá para falar de todas. A Joana Angélica, que era uma religiosa, a Maria Quitéria, que era uma militar, e a Maria Felipa, por mais que eu não erre os nomes. Tem os homens aí, não? É, mas são, são esses três nomes. Mas o que me surpreendeu foi a Maria Felipa, a artimanha dela, né? De enganar os portugueses, professor. Vamos começar por ela. E o mais interessante da Maria Felipa é que ela era uma mulher como você que nos assiste. Assim, não era um destaque nacional na luta, não. Era uma mulata pobre morando perto do porto de Salvador, né? Dona de casa, vendendo o quitupe para os marinheiros para poder sobreviver. E ela estoura o processo da independência e a Bahia. E o porto é português, é brasileiro, é sei lá o que, lutando. E ela pensa, nós temos que ajudar o Brasil, nós temos que vencer os portugueses. Mas como é que nós vamos num trabalho nenhum? Só a faca da cozinha, não podemos lutar com homens armados. Então, elas armam um processo de sedução. Não, é só ela, ela capitaneou as amigas. Elas, elas se fizeram de faces para os marinheiros que cuidavam os navios enquanto os outros estavam lutando. É, né? Foram para o boteco, tomaram uma pinguinha ali, elas fingiam o que tomavam, né? E os marinheiros acham, ah, hoje nós vamos arrumar. O que que acontece? Elas fingiam o que bebiam e os marinheiros empurrando. Ali um pouco, eles caem de bebê, elas correm para os navios e queimam todos os navios da frota portuguesa que estavam no porto. E somem no mundo, né? Porque já viu. Isso é estratégia. Isso é da base comum, gente. Então, quando eu digo, não precisa ser alguém, não precisa ser a mulher maravilha. Maria Filipe, uma dona de casa, comandou um grupo que faz esse processo. Vou deixar a Maria Quitério para o final, porque ela não é normal também. A Joana Angélica era uma abadeça, era uma freira. E os brasileiros perseguidos pelas tropas portuguesas, então, pediram abrigo na abadia dela, na igreja dela. Vamos usar a palavra mais fácil. E ela, então, abrigou esses brasileiros, trancou as portas, e um pouco os portugueses gritando lá, abre, sabemos que eles estão aí, e tal, e tal, e ela sai, então, por uma porta lateral, e diz, o que é isso aí? É casa de Deus, gente. Não, não tem de casa de Deus, tu tá abrigando, tá, tá, abre a porta, abre a porta, tentaram derrubar, não conseguiram. E ela disse, não, eu não vou abrir. Aí, se não abrir, tu vai morrer. Ela disse, então, por gentileza, pois mataram. Quando eles mataram uma religiosa, então, eles se deram conta que eles tinham cometido um ato, mas chegou a uma mulher, né, de Deus, e eles, então, batem em retirada. E ela, ela morreu consciente de que iria morrer para proteger os combatentes brasileiros. É, a heroína é o nome disso, né? Heroína. E o caso da Maria Quitéria, isso é, isso não dá para entender muito, mas vamos lá. Não dá para entender porque é um negócio que, é do livro de ficção, não é do livro de história. Ela queria ajudar na independência. Então, como é que eu vou ajudar, né? Não tenho, né? Não tem como eu vou ajudar. Então, ela resolve se alistar do exército. Mas uma mulher em 1831, 1821 ou 1822, se for não ver. Porque as lutas de independência começam em 1821. E ela, então, vai lá, corta o cabelo, roupa, um parente próximo lá, primo, irmão, tio, não lembro agora, voz grossa, bom dia, o que é, cidadão? Na minha mara, eu quero me alistar. Se alistar, que idade? 18 anos. Ah, tem 18 anos, vamos se alistar. Vamos se alistar. Sabe lutar? Eu não sei muito, mas eu tenho a vontade do caramba. Vai ser soldado, aqui tua farda, vai treinar. Vai a Maria Quitéria treinar. Se escondia, né? Na hora do banho, na hora do... Enfaxou bem o peito, né? Porque também não pode... E vai combatendo, e vai combatendo, e vai combatendo. Lá, um dia, no meio de um combate, lá, teve uns problemas lá para resguardar a sua feminilidade, né? e acabam, então, vendo que ela era mulher. E aí, os soldados estão a mulher, dizem, mas o que que tem? Estão lutando. Não, não pode, mas por que não pode? Não estou lutando, já matei quantos? Aí, levam os superiores, né? Olha, é uma mulher, e agora? O que que vai ser? O que que vai ser? A primeira ideia era desligar ela e prender ela, né? Porque, enfim, não pode. Mas aí, os soldados que lutavam com ela, clamaram por ela. Não, 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 ela fica lutando, ela é uma, ela é uma guerreira maravilhosa. Então, ela virou o soldado Maria Quitéria, oficialmente a primeira mulher a servir o exército brasileiro na Bahia, e é um exemplo maravilhoso, né? De uma mulher que que vai se doar como um soldado em 1820, já. Hoje, claro, as mulheres já ocupam espaço no militarismo, e que bom que ocupam, mas não dá para pensar isso lá, praça. E por que que eu faço questão de falar isso, né? Porque, às vezes, as mulheres, às vezes, estão numa situação difícil, né? É o marido lá pressionando a pobre, é o patrão lá, não sei o quê, é filho desgraçado que abandona as mães quando mais precisam, e é a pandemia que a pobre tem que ser virada tudo que aponta, é mulher grávida abandonada, então a gente sabe todo o problema das mulheres e mostrar que não tem esse negócio aí, é só dar espaço para a mulher que competência ela tem, e nesse caso, a Maria Quitéria, ela tem competência de mulher e de homem juntos, né? É incrível isso, para o pessoal que está em casa, deu, acho que, uma queda aí no sinal, tá? Mas, às vezes, para nós aqui, não sei se o senhor percebeu, professor, mas continua, acho que, passando normalmente, tá? Mas, acho que, no Facebook, ficou normal, foi só para nós aqui, tá? Professor, realmente, assim, eu fico imaginando, né? como que a Quitéria conseguiu se inserir no grupo de homens, né? Como é que ela conseguia se esconder no contexto, eu fico imaginando, isso parece coisa de filme, né? De livro, história mesmo, né? Mas aconteceu, né? É uma realidade, aconteceu mesmo. Sim, sim, sim. E isso, várias provas históricas. E isso vem provar a nossa capacidade, né? A nossa criatividade, né? Para mulheres que estão nos acompanhando, né? Irene Gomes, a professora Ivone Ávila e tantas outras. Tem vários recados aqui, professor, eu vou ler mais um pouquinho, ver se tem alguma pergunta também. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para o professor, nós estamos à vontade, né, professor? Vamos conversando, até porque a gente está falando da nossa história, trazendo a história, e você está contando a história de uma forma simples, assim, para as pessoas entenderem bem, né? O contexto histórico, falando assim, é uma prosa mesmo, né, professor? É uma prosa. Perguntas fáceis, só a vida, mas é difícil não ver. A Angelita Ordone está nos acompanhando, um abraço. É o Borraio também, ali de São Miguel, nos acompanhando, a Cristiane Maier, o Gelson Robalo, Buenas, estão Nicolau nos acompanhando, a Cristiane Maier. Oi, pai, aqui é o Léo, tem um Léo, tem um Léo te acompanhando. É o meu caçula, está acompanhando. Olha aí. Isso é o meu corpo. Olha aí. A dona Maria Inês, abraço, Rose, professor Anderson, parabéns pela iniciativa do assunto da live e pelo convite ao tão competente professor. Olha aí, professor. Pessoal do Instituto está em peso, né? Ricardo Pedroso também nos acompanhando, a minha amiga Cuca, deixa eu ver, tem mais aqui. Alice Cholé, muito bom. A Ana, nossa, que beleza, que privilégio estar com vocês, escutando e aprendendo. Só faltou experimentar esse mate, Rose. Ah, daqui a pouco, nós vamos poder dividir o chimarrão, né? É muito difícil tomar chimarrão só. O chimarrão, ele foi feito para passar de mão em mão, né, professor? E é muito difícil a gente ter que fazer o próprio mate sozinha. A professora Lia, lembra que nós falávamos antes? Eu falei de duas professoras que eu tive e eu tenho que aproveitar esse momento e mandar um abraço. Que foi a professora Lia Rigueto e a professora, no período do meu ensino, ensino médio e a professora Heloísa Rezende, na faculdade. São duas pessoas que marcaram a minha vida, a minha história e que me ensinaram muito. Manda um beijão no coração de vocês duas. Deixa eu ver aqui. A Irene está mil aqui, né? Um beijão para ti, Irene. Beijão. Mulheres maravilhosas, ela está dizendo. Realmente, né? As mulheres aí nos representam, né? Na história. É verdade. E, professor, o senhor está trazendo a história, assim, simples, para a gente ter um entendimento e, com certeza, num feriado, 7 de setembro, a gente está aqui conversando e aprendendo. Eu digo para ti que eu, como eu te disse antes, eu fui ler um pouquinho para mim poder interagir contigo, porque estudar tem que estudar sempre e aprender tem que aprender sempre, como tu disse, né? Nunca se sabe tudo e é uma grande verdade. Mas esse processo, então, as mulheres colaboraram, era importante trazer, como tu disse, como as mulheres fazem parte e a gente se sente importante nesse momento, valorizada, por mais que não estamos em todos os livros da história, mas a gente sabe que ajudou muito, que a gente ajuda muito a família, que faz parte do contexto histórico. Mas, dando continuidade, professor, nesse contexto, em 1824, mais ou menos, em 1823, tu falaste que, até então, só conseguiram a independência verdadeira quando o Brasil pagou a Portugal, a sua independência. E daí, então, professor? Bom, na sequência, então, eu já falei mal do Dom Pedro, quantas vezes, né? Acho que eu ia deixar claro que é o Dom Pedro I, porque o Dom Pedro II é maravilhoso, o filho dele, eu gosto muito, eu já pude estudar muito o Dom Pedro II, eu não gosto muito de reis, rainha, sabe? Se eu ser escuro, eu não gosto muito, mas o Dom Pedro II é um cara diferenciado, mas não dá para falar dele agora. Nós seguimos, o problema, hoje ainda, eu falava na rádio sobre isso, e aí, veio uma pergunta do Brasil para os Estados Unidos, porque as independências foram em períodos, eles foram em períodos próximos, eles anteriores, mas, e eu dizia que nós tivemos um problema do primeiro governo brasileiro, que não foi legal. Claro, como é que vai governar um país recém-criado, enorme, continental, cheio de problemas, que até hoje não se resolveram? mas aí nós vamos para a nossa primeira Constituição, pensa, bom, professor, então, temos que ter uma Constituição, né, o país tem que ter uma Constituição, vamos ter uma Constituição. O Dom Pedro, então, chama os congressistas, né, são eleitos, mas aí é só rico e branco, velho, gordo, e esses aí, né, é isso, mas tá, vamos fazer a Constituição, não é porque é rico, branco, que não consegue fazer a Constituição, tá, não tem mulher, não tem índia, não tem negro, não tem mestiço, não tem pobre, não tem professor de história, não tem estênis social, enfim, mas vamos para a Constituição. Os caras fazem o projeto da Constituição e levam para o Pedro, olha o imperador, aí já era o imperador do Brasil, já era o imperador do Brasil. Depois você me pergunta do verde e amarelo, aliás, eu vou ter perguntas, você tá perguntando muito, eu sou professor, olha só, aí, porque na coração ele tava de verde e amarelo, e aí ele pegou o projeto da Constituição, lê e disse, mas aqui eu não vou mandar em nada. Não, ele vai mandar, são três poderes, imperador, o executivo, né, o judiciário e o legislativo, né, não, 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 pode ir embora, ele põe fora a Constituição, chama um dos deles, ó, pega a Constituição de Portugal, dá uma ajeitada e vamos fazer uma nota. Ele pega e faz uma Constituição onde tem o poder moderador que existe em Portugal. e ele se dá altos poderes, ele manda em tudo. Então, a primeira Constituição do Brasil é um horror. O imperador tem amplos poderes, ele manda prender, manda soltar. E, nem vou falar da escravidão, porque se um outro assunto precisar de outra live pra falar disso. mas o Brasil perdeu a oportunidade, cara, de iniciar sendo um país sem escravos, né, nós já começamos mal, nós já começamos mal, e aí a crise econômica era óbvia, mas isso era, né, tem que pagar o Estado, a burocracia toda, os funcionários públicos, o Exército, tem que pagar essa gente. E aí tem que recolher imposto, e aí eles começam a sangrar no recolhimento de imposto. Até que em 1831, o covarde, que eu não tinha chamado de covarde ainda, vai embora, morre o Dom João VI, e ó, morreu teu pai, Pedro, quer voltar pra Portugal, ah, eu quero. E aí vocês vão dizer, e a Imperatriz Leopoldina, professor, ela fez o quê? Ela já tava morta, porque a pobre não aguentou, ela morreu de depressão. É verdade, hoje seria depressão na época, eles chamavam de febre cerebral, né, os negros chamavam de banzo, o cara não teve vontade de mais nada, mas ela entrou em depressão, foi se apagando a chama da pobre, ela abortou uma criança, não foi feita a sepsia, e ela acabou, então, falecendo. E aí a única, o esteio da nação, que era essa austríaca, se perdeu, e aí o que tava ruim piorou. Dom Pedro foi embora e deixou aqui o Dom Pedro II. Ah, mas isso não é legal, é meio, tinha cinco anos. É, molequinho. E aí até 1840 nós sofremos muito, e aí tem a Revolução Farroupilha no meio disso, onde o Rio Grande do Sul se insere. O que que é a Revolução Farroupilha? É uma tentativa de separar do Brasil, que era caótico. Então tá ruim, mas vamos separar, é, então vamos separar. E aí o governo do Pedro II, a gente consegue caminhar por uma melhora, e depois, quando entra a República, que o Brasil já tem uma instabilidade como nação. Eu quero falar das coisas. É, eu vou te perguntar, mas eu não vou deixar tu responder, porque eu tô achando que tu vai ter problema. Tu vai ter problema. Você que tá ouvindo, por que que o Brasil é verde e amarelo? Você, né, é você. Por que que o Brasil é verde e amarelo? Se disser que o verde é do ouro e das riquezas que o verde é das matas, você vai ter problemas na nota. E agora? E era o que eu ia dizer. Por isso que eu não deixei tu responder. Da onde é o verde e da onde é o amarelo? E é verde e amarelo. A primeira bandeira do Brasil, a bandeira do que o Pedro I asteou era verde e amarelo. Da onde é o verde e o amarelo? Quero saber. Não vale ouro, riqueza, mata, folhas, não vale amor, não vale nada disso. E aí? Conseguem alguém? Claro que conseguem, mas eu sei que todos sabem, mas eu vou dar a resposta porque eu sou professor, né? Parabéns para todos que acertaram. Verde. Como o verde não é das matas, devem estar se perguntando. Eu aprendi isso a vida inteira. Deve ter alguma professora aí chorando agora. Eu ensinei isso durante 30 anos e não é. Não é. O verde é a cor de Portugal, é a cor dos Bragança, está até hoje a bandeira de Portugal. o verde é a cor dos Bragança. Estava na bandeira de Portugal e está até hoje e estava na bandeira do Brasil e está até hoje. Não tem nada a ver com mata nenhum. Por favor. Ah, mas o amarelo, eu te lasquei porque o amarelo não está na bandeira de Portugal. Eu sei qual é a bandeira. O amarelo é a cor dos Habsburgos, que é a família austríaca da Imperatriz Leopoldina. Então, o amarelo é em homenagem à família dela, o verde é em homenagem à família do Pedro. Essas são as cores do Brasil. Quando se fez a República, se colocou azul porque o círculo está o céu do Rio de Janeiro em 15 de novembro de 1889 e as estrelas é uma para cada estado para copiar a bandeira dos Estados Unidos. Ah, sem contar que o Rui Barbosa fez uma bandeira igual a dos Estados Unidos na República. É a bandeira mais feia que o mundo já viu. Verde, ó, escreve aí, alunada, verde, aqui é a caneta para nós. Me decepcionei agora, professor. Daí nós não temos origem própria. É melhor pensar mesmo que foi da mata e do ouro, porque daí a gente se sente mais monetizado. Nós temos origem própria. Então, a nossa bandeira veio, não, mas da cor de Portugal? Da cor do pai e da mãe. Tá bom. Entendem? Da cor do pai. Porque aí uma coisa, Ros, que tem que entender, Portugal foi muito importante a nossa história. Ah, professor, mas roubou tudo que a gente tinha. Claro, era metrópole, nós éramos colônia. Se fosse o inverso, a gente tinha roubado deles. O Brasil invadiu o Uruguai. Então, não tem ninguém bonzinho na história, né? É um processo natural. Portugal é, sim, importante. E é uma origem importante para nós, né? Claro que eles nem cultuam o verde, eles nem estão, né? Eles estão mais para outras coisas. Nós assimilamos o verde e amarelo como o nosso. Não importa onde saiu. Ele é nosso. e eu quero falar do patriotismo. Porque às vezes eu quero dizer Brasil, não sei o quê, né? Eu não sou muito apaixonado, assim, pelo Brasil, não, né? Meus alunos que dizem que eu gosto mais do Uruguai do que do Brasil. Talvez até assim, mas o patriotismo não está em gostar ou não gostar. Isso não é patriotismo. O patriotismo está nas ações. O patriotismo está nos atos do cotidiano. Aí que eu mostro que eu sou patriota. Ah, eu amo o Brasil. Tu é no Brasil, é. Mas tu, na pandemia eu vi tu lá com fraternização lá sem máscara. Tu não ama o Brasil porque tu não está usando máscara, porque tu não está mantendo o distanciamento. Ah, mas eu amo o Brasil. Tu ama o Brasil e trata mal os teus familiares. Tu ama o Brasil e maltrata os animais. Tu ama o Brasil e isso a nega. Ah, é. Então tu é patriota, cara. Tu ama o Brasil e não cumpre a lei. Tu ama o Brasil e dá golpe em todo mundo. Isso não é ser patriota que tu ama o Brasil. Patriota está nas nossas ações do cotidiano. Tu ama o Brasil? Ah, eu amo. Eu tenho uma camisa amarela, eu saio com um lenço verde, eu ponho no carro uma bandeirinha. Alguma vez tu fez trabalho voluntário pela comunidade? Não? Então tu não ama o Brasil. Professor! Tu doa na campanha do Aguasalho e não doa nada. Tu não ama o Brasil. Tu não é patriota. O meu filho Davi, o pequeno, que tem nove anos, ele teve uma atividade da escola e a profe mandou perguntar assim, o Brasil é? O que o Brasil é para você? Sabe o que ele fez? Ele desenhou a bandeira e colocou assim, o Brasil é minha casa. Oxa! Olha só, professor. Minha casa. Porque o Brasil sou eu, o Brasil é você, o Brasil é o Davi, o Brasil não é o político que está mandando no Brasil ou que perdeu a eleição. O Brasil não é o jogador de futebol. Não! Também é. Mas é igual eu, é igual a qualquer um de nós. Essa história de ficar ideuzando, ah, porque o presidente é o fulano e agora é o não sei o quê. Não! O Brasil somos todos nós. Se tu está praticando atos que ajudam o teu bairro, a tua cidade, a tua família, os seus amigos, tu está sendo patriota. Porque tu está ajudando o Brasil. Mesmo que indiretamente tu está ajudando o Brasil. Porque esse é o Brasil. quando eu me ajudo, eu ajudo o Brasil. Agora, ser patriota para pendurar a bandeirinha em carro, atar fitinha não sei aonde, encher o face de amarelo e verde e não ajudar em nada, eu não sei qual é o patriotismo que vocês estão pensando. Mas não é o que eu penso como ser patriota, que é ajudar o teu país. A Maria Filipe não ajudou em beber danos portugueses? É. Pode ajudar de todo mundo. fazer uma doação. Cada um fazendo sua parte, não é, professor? Claro, não é? Eu penso que é por aí o negócio de patriotismo. Isso é um grande ato, não é? Vai mudar o mundo, não vai aumentar a fronteira do Brasil. É um cachorro perdido ali, dá uma água para o bicho, não é? Isso aí é Brasil, gente. Tudo isso é Brasil. E está certo o dado. Está certo. Professor, tem uma pergunta aqui para ti e eu acho que tem a ver com patriotismo, claro, não é? O que que levou o professor a cursar História? Ah, cara, vou contar a minha história. Logo eu que não gosto de falar de mim, né? É interessante, eu... Vamos lá. Eu queria ter feito faculdade logo que eu tornei o ensino médio e eu não pude porque eu não tinha condições financeiras. Não é que nem hoje, que tem faculdade aqui em São Luís, no Monteco, em tudo que é lugar tem faculdade. Na minha época, outro ia para Santo Ângelo. Eu estive no Cruzeiro do Sul. Nisso dos anos 90, eu terminei. Outro vai para Santo Ângelo pagando o que eu não tinha. Eu não tinha nem para o ônibus, eu era desempregado. E morava com a minha mãe, meu pai tinha sumido do mundo e eu não tinha grana. Enfim. Outro vai para Santa Maria, na UFSM, mas eu tinha que trabalhar para ajudar em casa. Então, não deu. Aí eu fiquei com aquela coisa, eu vou fazer faculdade. Mas eu tenho uma história que aconteceu comigo na sala de aula. eu sempre gostei de estudar. E aí eu gostava de conversar. Eu era aluno conversador, então eu fazia tudo logo para ficar conversando. Aí a professora dizia, já fiz, professor. Vou te dar outra folha. Não. Aí um dia ali no Cruzeiro, uma professora disse, tu não para de falar? Eu disse, eu já fiz, né? A graça da aula era conversar com os caras. Aí dizia, tu vou te dar duas profissões que as pessoas pagam para tu falar. Digo, opa, diga, professora, radialista e professor. Vão pagar para te ouvir. E professor para te ver, né? Aquilo ficou. Eu tive uma professora maravilhosa de filosofia, que na época nem era filosofia. E aí a gente acabou tendo filosofia, professora Regina Fontana, e eu aprendi filosofia por outra disciplina. Não é moral e cívico, SPB, ensino religioso, o que que era? Quando eu assisti a aula de filosofia, eu vou ser filósofo. Quando eu tive condições de pagar uma faculdade, muitos anos depois, eu era militar, eu fui fazer filosofia e não tinha, era uma filosofia muito difícil. Aí, não, filosofia não tem. Então, o que que tem parecido com filosofia? Uma história legal. Dá para pensar, dá para conhecer o mundo, né? Ou saber quem é que me passou a congresso nos séculos passados. E eu, pá, cravei a história. Terminei a história, trabalhei um monte de ano, e depois, quando eu pude fazer filosofia, fiz filosofia. E é por isso, eu caí na história pela filosofia e eu, as pessoas, tu gosta mais do que, né? Eu não sei de qual que eu gosto mais, eu não sei dizer. Mas eu sei que a história, a história me agita, me revoluciona, me faz querer mudar o mundo e a filosofia me mostra quem eu sou. E as duas, em mim, elas vão operando, né? É por aí. Eu não gosto de falar de mim, né? Isso tudo é isso. Ai, professor, mas é incrível. Vendo tu falar assim, é que quem convive contigo, que tem a oportunidade de conviver contigo, sabe que tu é apaixonado pelo que tu faz. Porque tu se dedica ali de corpo e alma. É ali no Instituto Histórico, que é onde eu convivo mais contigo, é incrível, assim, a tua dedicação e todos, todas as pessoas que eu convivo dizem a mesma coisa, né? E vê isso no modo de tu falar da tua profissão. E tu tá sempre estudando, sempre buscando e sempre ajudando. Tu tá sempre disposto a colaborar, claro, com ações que interessam, com coisas que tu acredita também, não é simplesmente por ajudar, né? E nesse contexto, professor, o estudo que vocês fazem no Instituto Histórico e Geográfico sobre a história das missões é incrível. Professor, muitas pessoas, e eu digo assim, da minha época, não sei, antes talvez tenha o maior conhecimento, mas da minha época, não conhecem a história dos 30 povos missioneiros. Não conhecem, professor. Não conhecem porque às vezes eu vou conversar com as pessoas e ficam surpresos. quem são os 30 povos missioneiros? A maioria das pessoas não conhecem, assim. E eu tô falando de São Luiz Gonzaga, imagina, da região missioneira. E isso é um assunto pertinente, que a gente tá buscando aí com a região de incluir mais. Já tem estudos missioneiros nas escolas, a gente sabe, mas tem que ampliar esses estudos. É um assunto importantíssimo que tá sendo tratado, porque tu tem que conhecer a tua história. a história de São Luiz Gonzaga, ela é ligada à questão da história missioneira. Então, assim, eu não sei se tu tem alguma coisa antes de nós entrar pro contexto, porque nós temos que falar da nossa história, o que liga. E antes, um pouquinho, se tem alguma coisa mais que ficou da questão da independência do Brasil, do processo, da independência, porque a gente tá sempre num processo, né, professor? Tem muita coisa ainda que tem que acontecer e mudar no nosso Brasil, a gente sabe disso. é um contexto histórico que a gente colabora quando pode, faz o que pode. Mas antes de nós entrar nesse contexto, deixa eu só passar aqui, ó, pra ti mais um recadinho, a Isabel Cristina tá nos acompanhando, um abraço. O Renatinho Botoselli tá assistindo, tenho orgulho de falar que é da capital estadual da música missioneira. Eu também, Renato, sou apaixonada por essa cidade, por esse título que a gente almeja. Daqui a pouco nós vamos ser também a capital gaúcha do Arroz Carreteiro, se Deus quiser, que almejamos também. E aqui diz a Ana, uma contribuição, professor, pior foi a do Rui Barbosa, que eu adoro, né, sobre a bandeira, né, professor? É, foi, muito foi, horrível. Walter Portalete, patriotismo está em conhecer a história verdadeira, sem mitos, mito da independência da abolição da república. Olha aí a contribuição. O Renatinho, muito bom, professor. A Marisa Beck nos acompanhando, é isso mesmo. é, a minha irmã Rosa, um abraço para ti, verdade. A Irene Gomes, a Irene Gomes, que fez a pergunta, professora, e daí tu já respondeu sobre por que decidiu ser professor de história. o Renato colocou, poderia falar pouco de pertencimento, de construção, de identidade, da formação da nação brasileira. Realmente, assim, tem muito assunto que dá para ser falado, mas a gente já está com mais de uma hora de live, a gente queria falar um pouquinho também da região missioneira e de São Luiz Gonzaga, né, professor, para aproveitar essa oportunidade, porque não é sempre que a gente tenha a oportunidade de estar aqui conversando com o professor sobre a nossa história, sobre as nossas, é, nossas vivências, porque é um processo, né, são pessoas que constroem a história do Brasil, e é isso que a gente está vivenciando nesse momento. É, essa questão do pertencimento, da identidade, que o Renatinho aborda, primeiro abraço para todos que estão gastando o seu tempo nos ouvindo, podiam estar fazendo tanta coisa, né. Isso é uma dificuldade, porque o Brasil não tem uma cultura, né, brasileira. O Brasil é um continente, gente, o Brasil é imenso, e cada região foi construída sobre um fogo e um ferro diferente da outra. Então, existem vários Brasis dentro desse, né, e como é que nós vamos conseguir construir uma unidade territorial, uma unidade cultural, né, o sentimento pátrio de brasilidade nesses povos é muito complicado. Em alguns lugares, alguns lugares do Nordeste, e o Rio Grande do Sul, é mais difícil ainda, porque há um sentimento territorialista, regionalismo, né, do gaúcho e do nordestino, de que lutaram para se separar do Brasil. Então, tem muita coisa arraigada a isso, até hoje tem separatismos e tal. Nós precisaríamos de um bom tempo para falar dessa construção de identidade nacional e ela vai ser realmente efetivada ainda, eu penso que não acontento ainda, não acontento a partir do século XX, né, com as mídias, com a televisão, com o rádio, é um momento que nós conseguimos entender que tem um Brasilzão enorme, que aquele cara é meu irmão, mas tem razão, o Renato é uma construção muito difícil até hoje de entender essa identidade brasileira que muitos renegam, né, porque eu sou gaúcho ou eu não posso ser brasileiro, para mim é uma bobagem, tudo bem, pode ser gaúcho, e amar o Rio Grande com suas peculiaridades, mas entender que não somos brasileiros e que nós lutamos para ser brasileiros. Aí eu vou me apegar no setembro, no 11 de setembro de 1836, que é a independência do Rio Grande do Sul, e dizer que, ah, calma gente, foi um cara maluco lá, tentou separar, maravilhoso, o neto, mas isso é um hiato dentro da Revolução Farroupilha que não foi separatista até ali, né, e, enfim, eu não quero me prolongar nisso, porque a Rosa quer que eu fale das missões, mas o sentimento pátrio, ele aflora em raríssimos momentos, Copa do Mundo, Carnaval mais ou menos já não é tanto, e por aí você vai, né, e sem contar preconceito que nós temos com alguns irmãos aí de outros estados, e que tem também conosco, então é difícil, né, ah, você está falando isso, mas tu gosta mais do Uruguai do que do Brasil, eu gosto muito da cultura uruguaica, eu sou apaixonado pela cultura uruguaica, mas isso não, não põe nada em detrimento ao Brasil, né, o fato de tu amar o local não me faz com que tu não ame o outro, né, em dois filhos tu ama um e o outro, não, esse eu amo ele, poxa, né, mas enfim, né, a construção da identidade nacional, essa, está indo um pouquinho longe de acontecer, na minha opinião, tá, missões, missões, onde é que as missões, vão fazer esse gancho, né, onde é que se insere São Luiz Gonzaga nesse Brasil, porque eu gravei uns vídeos sobre a história das missões, eu tenho um canal no YouTube, e publiquei, e aí já surgiu, mas qual era espanhol, que história é essa era espanhol, não estou entendendo, as pessoas não sabem, nós aqui, São Luiz Gonzaga e o Rio Grande do Sul, como um todo, era espanhol, mais da metade do Brasil era espanhol para o Tratado de Tordesilhas, então não é novidade, aqui foi uma confusão com a mãe de um trem, né, porque nós só vamos virar no papel efetivamente portugueses, porque antes de ser brasileiro nós éramos portugueses, em 1801, Tratado de Badajoz, não é 1750, Madriga e Ufoar, né, em 1801, e ainda assim com idas e vindas na prática, então nós somos mais por tempo de serviço prestado mais espanhóis que portugueses, mas enfim, somos brasileiros e quando se efetiva a independência do Brasil, nós estamos com o Brasil, não há, aliás, o Rio Grande do Sul vai junto todo, aqui não tem ninguém que diz, mas Portugal, não, não, nós, nós aqui, Rio Grande, esses gaúchos, aliás, se lá em Gaúcho, quem nos ouve, hoje não vai dar tempo, mas amanhã eu vou lançar um vídeo sobre a origem do Gaúcho, e olha que me custou tempo, hein, mas que assuntinho onde ele dá, assuntinho onde ele dá a origem do tal Gaúcho, eu achei que sabia, a Rosa disse que estudou para fazer a live, né, eu tenho que estudar para fazer meus vídeos, mas professor, só me diz um detalhezinho que eu quero ver no vídeo amanhã, vamos deixar a curiosidade, mas assim, o Rio Grande nasceu nas missões? Qual Rio Grande? O espanhol e o português? O Rio Grande do Sul. Os primeiros habitantes do Rio Grande do Sul foram os Gês, foram os Charruas, os Minuanos e os Guaranis, esses eram, nem um branco tinha, os brancos nem sabiam que existia isso aqui, nem a Europa existia, já tinha gente vivendo aqui, a Europa existia, os índios sim, esses são os donos do território e esses são os primeiros Rio Grandenses, gaúchos, o que tu quiseres. Depois, cara, é tu, né, eu é descendente, vai ficar para ti o testamento, né, aí depois, quando chegam esses caras todos, gente, nós vamos ter duas frentes, né, a frente espanhola das missões, que é a São Nicolau, 1626, que não é essa São Nicolau que tu está falando aí, meu amigo, essa aí é a segunda, vamos parar com esse negócio, ele não vai bater em mim, me leva ali, mas a primeira era lá na costa do Piratini e uma coisa não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, né, se eu tenho uma cidade na costa do Piratini que foi demolida e depois eu construo outra, olha o nome, outra, e na outra não tinha ninguém que era daquela, então, tá bem, né, mas tá bom. A São Nicolau é a primeira, 1626, do lado espanhol. Quando a gente chega em Rio Grande, a cidade de Rio Grande, tem um viadutão lá escrito, aqui nasceu em Rio Grande, e aí eu digo em São Nicolau, você perdeu, 1737, 5, já nem lembro, é a frente portuguesa, tá, aqui 1626, lá 1737, ou 5, agora não sei, cada frente de um do outro, depois vai ter guerra, depois é com o Sionismo, vão lutar, ia ser pé, tirar a juí, ia não sei o que lá, mas, tirando os índios, que são donos disso tudo, 1626, São Nicolau, começou por ali, não há dúvida nenhuma, e quem acha que é diferente tem problema, problema grave. Quando é que eu me insiro missioneiro, gaúcho, brasileiro, é uma salada de fruta maravilhosa, na verdade, né, mas nós temos todas essas identidades, e aí eu te digo, o Roscoe, quando diz, ai, as cores não eram minhas, as cores não eram tuas, então as missões não são tuas, porque elas eram espanhóis, não, as missões são minhas, professor, bom, então as cores da bandeira que eram portuguesas também são tuas, é o que vem do pai, da mãe, do vô, da avó, tudo isso vem somando para a gente estar aqui hoje, então tudo isso é a construção da nossa identidade, não podemos colocar nada disso fora, professora, eu não gosto do CP, porque o CP não sei o que, pode não gostar, mas ele é um cara importante para a nossa história, e São Luís Gonzaga, professora, é importante, é tão importante quanto qualquer um dos outros povos, hoje a gente fala 30, mas são mais de 100 ao todo, na história, porque tem povo lá do Guaíra, tem povo na Bolívia, eu não vou falar do povo da América do Norte, do Japão, da África, só vamos ficar com os da América do Sul, só aqui tem uns 80 e tantos, mas por que a gente fala 30? Porque depois que foram acabando meio tudo esses outros, foram 30 que se organizaram melhor e prosperaram durante alguns anos. O último, que é Jesus de Itavarenguê, que não esteve conosco lá, foi a que a gente visitou à noite aquela redução, se tu fosse numa das viagens, eu não lembro se foi naquela. Não. Que até ler a carta de São Luís lá em Jesus de Itavarenguê, é a missão que não terminou, ela não é de pedra, ela é de tijolo, porque eles faziam tijolo, tinha um cimento, é a última, não foi nem habitada, está lá, não é ruim, não caiu nada. E ela é com motivos árabes, é linda. É, eu não fui professora, eu não fui nessa cidade. Ah, mas tem que ir. Não, mas eu quero ir. Quem gosta de missões, faz que nem eu fiz, eu não sou exame de nada do mundo, não tenho nem de caramor, sou professor. Mas o que eu fiz? Eu tenho que conhecer os sete povos, né? Como era assim, São Borja, eu conhecia São Borja, né? Então, São Borja é São Borja, vivi muitos anos lá. Aí eu vou para os outros, conhecer, né? Conheci os sete. Bom, agora conheci os sete. Cheguei no Instituto Histórico, conversando um dia com a dona Ana Olivia, e aí ela me fez uma pergunta de missões, eu disse, eu não sei, professor. Então, vai estudar, porque é inadmissível um professor não saber a história das missões. Isso foi em 2015, faz cinco anos que eu estudo. Quanto mais eu estudo, mais aparece coisa, gente. É um negócio louco, as missões. As missões estão incontadas ainda. Precisa estudar muito, elas estão pela metade. Estão que nem o Egito, né? Cada tempestade de areia parece uma pirâmide de novos. Então, esses povos, esses 30, quem gosta de missões tem que conhecer. Gente, aqui na Argentina, aqui do lado, e no Paraguai, tira dois, cinco semanas e vai ali, dá uma olhada. Me convida. Eu convido a gasolina. Então, assim, esses 30 povos, gente, é um emaranhado que pertence à coroa espanhola em primeiro momento, em segundo momento, à igreja, em terceiro momento, aos jesuítas. vai acabar. Ah, professora, era uma experiência maravilhosa, imagina se fosse até hoje. Não seria até hoje. Porque as coisas mudam, gente. É impossível pensar que um Estado religioso, que é o que eram as missões, mesmo subordinados ao rei católico de Espanha, que essas missões iam prosperar com tudo isso de riqueza, gente. É impossível pensar isso. E agora, o que eu faço? Acabou tudo, não acabou nada. Foram invadidos, índios foram expulsos, não sei o que, não sei o que lá. Os historiadores estudam tudo isso, para tentar entender esse processo. Antropólogos vão estudar também esse processo histórico. Arqueólogos escavam muito primeira e segunda fase. E eu, professor, tu estuda hoje, gente. Não precisa ser sociólogo para entender a questão do hoje. Ah, mas um dia eu te escutei e tu disse que a música missioneira de hoje não tem nada a ver com a daquela época. Claro que não tem. É claro que não tem. Era música religiosa. Então, a música missioneira hoje em si ela se basta. Ela não precisa estar enraizada lá num negócio que não era dela. Em si ela se basta. A gente precisa cortar um pouco essas coisas de que tem que ter um negócio trazendo desde que sempre. Se recomeçam um novo momento musical na região a partir do século XIX. E esse recomeço todo vai dar o que é hoje. São Luís é o centro disso tudo. E a gente estuda a partir do século XIX. Não tem problema nenhum. Nós não precisamos ficar brigando por umas coisas que não são que não vêm. É a história do túnel, né, Rosal? Dava eu uma palestra numa escola e diz que eu parei de dar palestra em escola. Escola, CTG, não me convido porque eu não vou. É só para eu ter problema encher o meu saco. Fui na escola ajudar o professor, eu sou de dar palestra para a comunidade e tal, tal, tal. Fui. Aquela escola foi da rodoviária. Vai me fugir o nome, desculpa. Mas a escola era a antiga zona sua, a escola, né? Alguém ajuda aí no chat, no chat? A escola é da Aviso, não é? Desculpa, eu não lembro. rodoviária. É, lá para o lado da rodoviária, tem escola lá. E eu dando a palestra, mas o que importa é eu dando a palestra. E aí um senhor lá, termina a palestra, professor, fala dos túneis. Pá, meu amigo, vamos falar de túneis. Olha, assim, assim, bem delicado, até, né? Eu sou inquisivo, mas eu fui delicado, era um senhor ligado. Senhor, olha, na verdade, os túneis, adegas, os pares. Aí eu disse, eu não entendi, professor. Eu disse, vou ter que ser meio direto. Não tem túneis nenhum, meu amigo. Vamos parar com o sapato da quadra aí. Era derda. Ah, e o homem loucou. Meu pai entrou no túnel aqui e você foi. E foi parar onde o seu pai? Eu não sei, professor, mas ele foi longe do túnel. Então, eu disse, então, muito obrigado a todos, né? Já que o senhor sabe mais que eu, não tenho por que ficar falando, né? Agradecido aí. Eu aplaudo o túnel e saio a palestra. Por isso que as pessoas, eu entendo que o cara é leigo e não sabe, mas aí eles ficam brigando com os assuntos que não precisa, tá? São Luiz. Vamos falar de São Luiz. Ah, em São Luiz, ninguém fala, ninguém nada, ninguém nada. São Luiz, cara, os povos eram tudo iguais, tá? Igual no sentido, não igual da igualdade. Igual porque não tem o melhor nem o pior. Vamos parar com esse negócio. Santo Ângelo, tem alguém de Santo Ângelo aí ouvindo? Vamos parar com capital das missões, meus amigos. Tá, vocês são o último. Eu nunca vi um filho caçula, você é o que manda. Aí tá bom, capital das missões. Não tem isso, cara. Não tem isso. Mas São Luiz, que era igual a todo mundo, nem vou falar do CP, eu vou falar de Dom João VI. Nós falamos de independência do Brasil. O Dom João VI, em 1817, preocupado com isso tudo aqui, que vinha o Uruguai roubar, vinha o Argentino roubar, nós vinhamos lá roubar deles, era uma confusão, isso era uma guerra. O Dom João VI resolve criar uma cidade aqui nas missões. O Rio Grande do Sul só tinha quatro cidades, Rio Grande, Santo Antônio da Patrulha, Porto Alegre e Rio Pardo. Rio Pardo era a dona metade do Rio Grande do Sul. Então, o Dom João VI, alertado pelos seus estrategistas, olha, Imperador, Príncipe, Regente, Príncipe Regente, ele cria uma cidade, lá naquela região, porque nós temos que povoar aquilo, os argentinos estão invadindo, os uruguaios. Ele cria, daí ele diz, qual é o melhor lugar para criar uma cidade? Aí dizem para ele São Luís de Gonzaga, senhor. E ele diz, então, o que eu escrevo aqui na criação? O senhor escreve assim, a mais central e abastada das sete cidades missioneiras é São Luís de Gonzaga. Por isso, eu estou criando uma cidade nela. Claro que não era a mais abastada de riqueza, todas eram, mas era a mais central. A que interessava, porque é um pulinho e eu estou no Uruguai, é um pulinho e eu estou na Argentina e é outro pulinho e eu já vou para o norte e consigo fazer esse controle de um centro e também da próxima a todas as outras, com exceção de São Borja, que está desgarrada. Então, assim, não dá para a gente ter aqui em São Luís a síndrome do avestruz e ficar enfiando a cabeça debaixo da terra e chorar me engano. Não é esse o processo. Nós temos que pensar em São Luís naquele sentimento pátrio que eu falei há pouco e ajudar a nossa cidade e fazer por ela. Tem eleição agora, daqui uns dias, analise o cenário, escolha alguém de fundamento. Nós precisamos melhorar a nossa cidade. Eu não sou candidato, posso falar. Escolha alguém de fundamento e melhore a nossa cidade, gente. Faça por ela, porque a nossa história é rica e tem muito para contar. Eu vou deixar uma questão aqui, uma questão que ninguém sabe, e quem acha que sabe, sabe mais ou menos aonde os índios faziam as suas necessidades fisiológicas. Cinco mil, cinco mil pessoas toda manhã levantando, louco para fazer aquele serviço. O número um é mais tranquilo, e o dois? Aí tu diz, professora, eu estive em São Lourenço e São Nicolau, está lá as latrinas. Ah, vá. Vá que tem três latrinas para cinco mil. Segura aí, professor. E para os caciques. Segura aí essa pergunta. Segura aí essa pergunta. Aonde os índios faziam o serviço? O dois? O um, em qualquer canto, e o dois? Vamos esperar um pouquinho, ver se alguém responde aqui no chat. Ah, agora eu vou criar uma. Tem uma pergunta, tem uma pergunta antes. Vamos ver se alguém responde essa sua pergunta. Tem uma pergunta do Sávio Moura aqui para ti, professor. Ah, grande Sávio, abraço, Sávio. Pergunta para o professor Anderson, como pode São Luís ter uma rua chamada Raposo Tavares, tá? Um dos maiores crápulas da história que tanto mal fez aos indígenas de nossa região e para Rose Grimm. É possível trocar o nome desta rua? Jesus, que pergunta, professor? A primeira questão, eu falei para não ter pergunta difícil, o Sávio está de sacanagem. Abraço para o Sávio. Primeiro assim, Sávio, essa é uma visão que nós temos, né? Se tu perguntar em São Paulo, onde o Raposo tinha vários, um bandeirante maravilhoso, foi lá e pegou aqueles índios que não tinham de cair morto, mas sujeiramos, vagabundo, e botou para trabalhar. Essa é a visão clássica, aristocrática, tradicional da história. que começou a ser recontada há 40 anos atrás. Então, a gente olha e dá o nome, e aí o Sávio tem muita razão. O Raposo Tavares é um bandeirante, é um caçador de gente que vinha aqui, aqui, na primeira fase, pegar outros, mulheres, crianças indefesas, levar e vender como escravo em São Paulo nos canaviais do Nordeste. E aí nós homenageamos. Mas não é culpa do Raposo Tavares. Eu queria saber quem é o bem dotado de inteligência, quem é o prefeito, vereador, liderança, porque isso não é qualquer Joãozinho que deu o nome. E se vamos homenagear o maravilhoso, provavelmente isso aí seja lá de muito atrás, cara, quando não se tinha essa visão. Se tinha a visão dos bandeirantes, desbravaram o Brasil e tal, deve ter sido daquela época. mas eu concordo contigo de trocar. Falta de informação, né, professor, talvez? Não! A informação que se tinha era única na época. Tu pegava os livros, só tinha livro escrito por paulistas, dando glórias aos bandeirantes. Aí, eu não preciso ir longe, Sávio, quando teve aqui Luiz Carlos Prestes em 1984, o quartel entrou em prontidão achando que um velho de 80 anos ia começar a revolução em São Luís. Isso é coisa de idiota quem mandou isso. E outra, São Luís, São Luís tem uns probleminhas. São Luís, quando voltou aqui em 2004, nos 90 anos da coluna Prestes, a esposa e os filhos dele vieram aqui, São Luís é a única cidade que a Câmara de Vereadores não recebeu os familiares do Prestes. A única, eles só recebiam Santo Anjo, Porto Alegre, aonde eles foram ver a coluna, eles foram recebidos na Câmara de Vereadores. Ah, mas o Prestes era comunista. Não era, e se fosse, não interessa. É um vulto da nossa história. E aí, esquecem isso. As nossas autoridades têm umas coisas que eu não sei. E outra, um sócio do Instituto me lembrou uma coisa que eu não lembrava. Nós temos muitos nomes de farroupilhas aqui na nossa cidade. isso foi uma ordem dada pelo Júlio de Castilhos, que quando assumiu o Rio Grande do Sul, eles dizem, as ruas que estão sem nome, botam o nome dos heróis farroupilhas. E aí vão colocando o nome de heróis farroupilhas. Mas você tem razão, esse nome não dá. Esse nome aí... Professor, eu vou passar mais uns recados para ti antes de continuar falando sobre as missões. A Débora Garay, muito bom, professor, saudades das suas aulas. Olha aí. Valter Portalete. O Valter participando. Isso ocorre por falta de memória e não é por acaso que isso ocorre. Quando se despreza a memória, você perde o rumo e torna-se presa fácil dos interesses que escravizam. Por isso, os governantes ignoram a memória, a história e a identidade. Isso acontece às vezes, não é, professor? E até assim, quando a gente fala de memória, é importante a gente sempre fazer os registros em casa, gente. Se tu tem ali a avó, o avô, alguém, eu te falo avó, as pessoas um pouquinho mais de idade que viveram. Sentem e ouçam essas pessoas, gente. Não precisa pegar o gravador, gravar, tu não é historiador, mas tem que escrever num papel, guardem uns documentos, até às vezes umas coisas que, ah, meu avô recebeu uma carta do não sei quem em 1920, eu vou botar fora, não ponha. Leva no Instituto Histórico, leve na Prefeitura, leve numa escola, que o pessoal vai guardar e isso pode ser a pecinha-chave do quebra-cabeça da história. Uma cartinha escrita, não é? Então, isso é a memória, tem razão, nós fizemos, a memória, a memória é a das pessoas que tem que ir para o papel ou para o filme, ou para onde for, e perpetuar, porque é esta memória que vai construir a história de agora, porque senão ficam buracos. E as autoridades, assim, generalizando, me parece que não estão muito preocupadas com isso, não, porque o povo não deve pensar muito. Ai, professor. O Guilherme Falcão Riso manda um abraço. O Walter estava participativo aqui, o Antônio de Sulta Neto e Teixeira Nunes foram alguns farroupilha que sonharam o mesmo sonho de São Martim e Simão Bolivar. Olha aí, professor. Temos alguém que conhece a história. Eu pensei que o nome dele era Antônio de Sousa Neto e eu ia dizer... Sabem que eu tenho uma série de divergências com os farroupilhas, mas o Neto, Antônio de Sousa Neto, o Neto, para mim, ele era maravilhoso. É um idealista. Eu gosto tanto de idealistas que eu chego a gostar de quem tem ideia diferente da minha. O que é um idealista? É a pessoa que, às vezes, dá a vida por uma ideia. o Neto, ele vai independer o Rio Grande do Sul. Depois que eles vencem a Batalha do Foto, ele vai dizer o quê? No Ceival. Nós vencemos uma grande batalha, agora é a hora de independer o Rio Grande do Sul. Mas o Bento não quer independer, Neto? Ah, o Bento está preso, ele que vai bem longe. É agora, nós vamos fazer uma pátria unida, livre e tal, e fez a independência. É o 11 de setembro de 1836. No decorrer da organização, quando o Neto viu que descambou tudo o que ele quis, porque a pátria farroupilha seria escravista, quando o Neto viu que nada daquilo é de liberdade, de igualdade, de humanidade que está no nosso brazão do Rio Grande do Sul, o Neto fez o quê? Pegou os homens dele que eram negros, lanceiros negros, e foi embora para o Uruguai quando ele vivia sem escravos. Claro que eu estou romantizando, não é bem assim, eu sei que mesmo o Neto tem as coisinhas porque ninguém é perfeito. Mas o Neto e o Gavião, idealistas, idealistas. O Gavião perdeu a vida por um ideal. Hoje, não sei se alguém, um cara não perde nem dez reais por um ideal, mas tem razão, nós temos que nos orgulhar muito de muitas pessoas e revisar a história, isso que o sábio falava antes, Canabarro é um sujeito deprimente, horrível, monstruoso, genocida, Davi Canabarro, deve ter uma rua Davi Canabarro, uma acabada nem. Tem, tem. que o Canabarro é o cara que facilitou a morte em porongos. Centenas de pessoas desarmadas foram assassinadas a sangue frio, negros, homens e mulheres e crianças e adolescentes, por causa do seu Canabarro. Então, nós temos que rever a história, gente, tem muita coisa ao contrário. Olha, professor, a gente conversaria aqui, né, muito tempo, tem muita participação aqui, o Walter, com as suas contribuições, a Irene também, deixa eu ver aqui, todos os generais da Revolução Farroupilha são nomes de ruas em São Mís Gonzaga, é verdade, eu acho que em muitas outras cidades do Rio Grande do Sul, por essa ordem, possivelmente, né, professor? O Walter está contribuindo muito aqui, verdade, aqui também, Irene, a maioria era monarquista, então, realmente, foi nesse contexto, né, vinha as ordens e as primeiras ruas da cidade, as mais antigas, realmente, são nomes, né, personagens, né, da nossa história aí. Mas, professor, retornando à nossa história das missões, até porque nós estamos a uma hora e 34 minutos de live, está muito boa, acho que vamos às duas horas, vai ficar a história, tem gente nos aturando ainda, tem alguém ainda assistindo, tem os apaixonados pela história do Brasil, da missão de São Luís, vamos falar mais um pouquinho, e depois nós finalizamos a live, mas vamos falar mais um pouquinho de São Luís aí, da nossa história missioneira. Bom, essa construção de São Luís enquanto missioneira vai ser dar no que a gente chama de segunda fase, as pessoas às vezes não sabem que teve uma primeira fase que os bandeirantes do Raposo Tavares demoliram aqui, demoliram indiretamente, quer dizer, caçar os índios, então os padres resolveram voltar para o lado do Rio Uruguai, mas deram um pau nos bandeirantes, mil, eu falei que ali, que não era aula hoje, não podemos falar essa linguagem, me ajuda aí, 1642 a batalha em Bororé, se eu falar uma data errada aí também me perdoe, porque a coisa está meio complicada, 1642 em Bororé, aqui no Rio Uruguai, aqui, mataram quase mil bandeirantes, aí não vieram mais para cá, vocês enjoaram também, porque não tinha mais que vir, foi quando os padres deram arma para os índios, ensinaram, aperta o gatilho, mira e vai, aí meu amigo, foi um bairro, isso eu explico em uns vídeos meus no canal, quem tiver um tempinho depois é lá no YouTube, professor Anderson Amaral e assiste lá, quem gosta de história, é claro, deixe lá seu comentário e vamos construir a história dessa forma, e aí então, num segundo momento que São Luís Mozaga vai ser construído, e eu quero falar um negócio que as pessoas parecem que não entendem, quando eu falo que São Luís é construído em 1687, 1922, dois índios, tá, 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 padre Miguel Fernandes, gente, não veio para cá nem um índio pelado caçando bugio com arco e flecha, não, os caras vieram para cá cristãos, a palavra civilizado não é boa, mas eu vou usar para que você entenda, porque o índio já tinha uma civilização guaraní, mas ele vem europeizado, né, ele vem com roupas, ele vem rezando, ele vem trabalhando das oito da manhã ao meio-dia das duas às seis, com o décimo treinamento, terceiro, férias e, não, isso não tinha, e esse cara vem construir cidades para cá, porque lá quando ele veio, os nossos eram de hoje a Argentina, Concepción de la Sierra, que os já estivéssemos lá, eles vieram para cá, cara, construíram uma nova cidade do zero, e construíram, dois, três, cinco mil habitantes, sabe quantos padres tinham em cada redução? Dois, três, talvez três, em três mil, cada padre tinha mil índios para comandar, às vezes mais, São Miguel chegou até sete mil pessoas, foi tão grande que separou, né, criou São João Batista, aonde eu quero chegar? Vocês sabem quem que mandava nas missões? Eram os caciques, o padre não mandava, como o padre não mandava? Agora o cara tem uma manchete, o professor de história disse que os padres não mandavam nas missões, claro que a palavra final era do padre, mas quem comandava o espetáculo eram os caciques, eram os caciques que determinavam o que o índio faz, o que não faz, onde ele mora, qual o trabalho que ele vai fazer, qual é o índio que vai apanhar porque não está cumprindo as missões, eram os, tinha, claro que tinha, São Miguel tem cadeia, ué, tem cadeia, qual tem cadeia? Tem cadeia para aprender, pessoas que não cumpriram o que tem que cumprir, todo esse serviço de administração era do cacicado, com funções dentro da missão, com privilégios dentro da missão e assim os índios se organizam. Outra coisa que às vezes se ouve, ah, foi escravidão, não foi escravidão, não foi escravidão, não é? E como é que foi então, professor? O Guarani, pensem como um Guarani, vocês estão vivendo bem territorialmente nas suas aldeias e tal, daqui a pouco começam a chegar uns caras estranhos que são os europeus e esses caras começam então a prender e escravizar. Do outro lado vem os caras que são os padres que não prendem nem escravizam, eles criam reduções, eles reduzem o território, São Luíses, né? Vêm pra cá, constroem uma missão que é uma missão evangelizadora e esses caras começam a viver aqui e o Guarani muda totalmente seu modo de vida. O Guarani gostou de mudar o modo de vida? Não. Não. Ninguém gosta. Ninguém gosta de mudança. Isso aí, né? Vamos mudar. Tu chega no lugar e diz, vamos fazer uma mudança e lascou, né? Melhor não. Só que ou o Guarani se adapta como se adaptou ao modo de vida jesuítico ou o Guarani é levado pelo Raposo Tavares pra ser escravo no Rio de Janeiro e no Nordeste. O Guarani não é bobo. Bobo é quem acha que ele é bobo. Tanto não é bobo que ele ainda existe. Existe aqui no Sul, existe na Argentina, existe no Paraguai. Professor Venturini, que volta e me anda por aqui, eu não sei onde é que tá o Venturini agora, tinha ido embora, voltou. É um dos caras que visita muito a aldeia dos indígenas Guarani e fala Guarani, inclusive. Não no Paraguai, na Argentina. Eu não falo nada, não entendo nada de Guarani. Quando encontra o Zin, tinha um tipo dado imenso pra falar com os caras. E estes caras se adaptaram e por isso estão vivos. aí eu pergunto pra vocês, vocês conhecem algum charrua? Algum minuano? Não? Pois é. Sabe por que vocês não conhecem? Porque eles não se adaptaram ao sistema. E eles foram mortos, mortos, assassinados. Vocês conhecem algum gaikuru? Viviam tudo por aqui, não conhecem, né? Os caras que não se adaptaram ao sistema. Então, o melhor era ficar vivendo na sua aldeinha até hoje, 2020, 7 de setembro? Era, cara, mas não deu. Então, os que conseguem se adaptar sobrevivem, porque o mundo muda, gente. Nenhum de nós está livre, daqui a pouco, tem que ter uma mudança como teve os índios. Ou eu me adapto ou eu sou morto. Ah, eu vou me adaptar ao sistema. E esse é o sistema das missões, que pros padres era novo, porque eles não tem essa vivência, o padre, ah, eu já estou acostumado com o sistema, eu vou pra América. Não, tudo você constrói aqui. E pros índios era novíssimo. A segunda, a terceira, a quarta geração, esses caras já, eles sabem da história dos antepassados vivendo no campo e no mato, mas eles já estão totalmente urbanizados, vivendo em cidades, numa organização totalmente diferente. Por isso que, quando, na Guerra Guerra Nítica, querem e expulsam esses caras daqui, há resistência. a resistência do CPI e dos índios não está ligada a Portugal, Espanha. Tudo bem que tu vai dizer, ah, professor, mas o CPI escreveu a carta clamando ao rei da Espanha que não os expulsasse, porque eram súditos. Não, cara, eles não queriam sair daqui porque eles não queriam mudança, mudar do lugar deles. Eles diziam, aqui nasceu meu pai, meu avô, meu bisavô, quero ficar aqui. Eles não queriam sair daqui. é uma questão de apego à região, ao local de nascimento. E aí vai haver essa luta da Guerra Guerra Nítica. Pela resistência de não sair daqui. Porque eles poderiam ter ido para o lado deles e continuar vivendo como viviam aqui. O apego é o chão, a materialidade do chão que, para o índio, é ainda muito importante. É ainda muito importante o local de vivência, o centro dele, a aldeia dele, a cidade dele, o nome que for. E esses caras, então, vão embora. O que vai ficando do índio aqui, gente? Desse índio novo, do primeiro índio lá, bolhadeira, arco e flecha, material de cerâmica que tem no museu. Mas desse segundo índio vai ficando, cara. E tem hoje, vai na igreja lá. Tem nada dos índios, você vai na igreja e olha lá. Olha a estatuária que está lá, feita pelos índios. Então, é vivo, cara. A missão está viva. Está na história, está na memória, está nos livros, mas está viva. Eu consigo tocar a minha história, que ele chama isso de patrimônio tangível, que eu consigo tocar. E nem vou falar de São Lourenço, nós estivemos lá, eu e a Rose. São Lourenço é inspirador, a vontade de se abraçar nas paredes e ficar lá o resto do dia. Então, a nossa história está viva, cara. Claro que tem gente que renega tudo isso, e só sabe falar mal do passado e de não sei o quê, de não sei o quê. A história está viva, está para ser contada, porque aquela pergunta, onde que os 5 mil índios ou 3 mil, ou quantos mil tu quiser faz o serviço de manhã, um e dois, não tem resposta ainda não. Ah, tem umas coisinhas, faz aqui. Ah, eu acho que vai no banheiro, eu acho que... É, peraí, né? A gente não sabe. Então, tem muita coisa para responder. Aonde comiam os... Vamos falar 3 mil índios. Aonde eles comiam ao meio-dia? Sabe o que são 3 mil pessoas? Reune 3 mil pessoas para uma festa e faça comida para 3 mil. A gente não sabe muito. Sabe um pouco, mas tem muita desavença com relação a isso. Então, tem muito para contar e tem muito para ganhar com isso, Rose, com o turismo. E agora eu estou falando para quem não é amante de história e é amante do turismo, do empreendedorismo, do dinheiro, de receber bem as pessoas. E eu quero dizer assim, o turismo, gente, tem que cuidar o dinheiro do turismo porque ele é melhor que o outro. Qual é o outro dinheiro? Eu recebo dos locais que eu trabalho, na URI, na prefeitura, e eu vou gastar na cidade. Mas esse dinheiro é do imposto que foi para a prefeitura, que pagou a mensalidade da URI, que me devolveu. O dinheiro fica circulando aqui. E é um bolo só. O turismo traz o dinheiro de fora. É um dinheiro novo, que não estava aqui. E que se ele não viesse para cá, o turista não ia ficar aqui. O dinheiro do turismo é aumentando o bolo, gente. Aumentando o bolo. Então, vamos investir nisso. Quem tem um lado empreendedor, que tem grana para investir, para o turismo. O poder público está fazendo, cara. A maquete lá, os museus que estão sendo renovados. O Instituto Histórico está trabalhando nisso. A URI vai fazer um curso, que a Rose também é incentivadora, de guia de turismo. Verdade, professor! Verdade! Se você não puder fazer a sua parte, cara, o turismo é grana. Tu não gosta de história? Eu gosto. Mas da grana, tu gosta, né? Porque se o turismo comprar aqui uma garrafa d'água, cara, é R$3,00, que ia ficar para outra cidade e veio para cá. Pense nisso, gente. O curso, Rose? Eu sempre digo que é uma possibilidade a mais que nós temos do desenvolvimento de São Luís, né, professor? O turismo, porque a gente tem um agro forte, um comércio forte, mas nós podemos, mas tem pessoas ainda que precisam de mais trabalho. Então, o turismo é uma porta, é uma grande possibilidade. Claro que a gente sabe que as missões estão trabalhando em conjunto para isso, porque tu não pode fazer turismo só em São Luís, tu tem que fazer nos sete povos das missões, que envolve os 26 municípios que compõem a região missioneira, né, juntamente envolvido, né, com o Paraguai e a Argentina, isso envolve automaticamente os 30 povos missioneiros, mas, assim, eu acredito muito, professor, que nós vamos ter êxito, sim, na questão do turismo. E sobre o curso, estive conversando com a prof. Dinara, né, a pandemia parou o nosso curso, mas está aprovado, ela andou conversando com a professora Ana Olívia, nós estamos aguardando, né, eu quero ajudar muito nesse curso, eu já sou a primeira aluna do curso, tá, eu quero fazer, nós precisamos de mais guia de turismo e pessoas, principalmente, que conheçam a nossa história, estudar a história das missões, né, professor? Eu acho que daí a gente vai conseguir ter mais embasamento para vender, né, o turismo, nós precisamos conhecer melhor a nossa história, né, a gente sabe tão pouquinho, e tu, como tu disse agora, tem coisas que nós nem sabemos ainda, né, que estamos descobrindo. É verdade, e é uma oportunidade até para quem, ah, não quer seguir turismo, o curso é pós-médio, não precisa ter curso superior, né, o ensino médio faz o curso para poder aprender da nossa história, né, Mais uma profissão, né, professor? É, né? Mais uma profissão, né, para as pessoas... Mais uma área de trabalho, de trabalho, né, e para a nossa cidade, para a nossa região, é uma área que está muito em aberto o turismo, e guia de turismo é difícil a gente achar. Muitas vezes eu acabo recebendo turistas aqui, fazendo, às vezes, de guia, e não sou, porque não tem, né, e recebo, claro que a Rosa manda para mim, às vezes, para a prefeitura, do instituto, eu pego meio que a nata, assim, eu pego acadêmicos, professores de história, estudiosos, né, porque eu não sou no guia, eu não tenho nem tempo, né, acabo atendendo no final de semana, às vezes, e não ganho dinheiro, tá, eu faço isso para ajudar, lembra que eu falei do patriotismo, para ajudar, então, o cara que também quer uma profissão, ser guia legal, e vai ter que ser meu aluno no curso, né, história das missões, sinto muito, né, e lá vai ter prova, vai ter prova, ah, agora você me lascou, não vai ser boleza, mas vamos aprender juntos. Vamos aprender. Ah, o professor vai ser professor, né, no curso. Professor, eu tenho que te passar mais uns recados aqui, antes da gente finalizar. Viva. Tem aluna tua acompanhando aqui, a Eduarda Comparce. Ah, isso é um ponto na média, é o desenho de cada aluno que acompanha, ela é a nossa. É, o DJ, a Águia Fora de São Luiz, apaixonado por São Luiz Gonzaga, também está acompanhando. A Irene Gomes, botou aqui, ó, que defecavam nos matos. A Irene sabe tudo, ó. A Irene trabalha no Instituto, a Irene. Ah, a Irene, entende, a Irene. Irene, nossa amiga. Irene, um beijão no teu coração, tá? Querida, a Irene. O professor Laureano Castilho, magnífico, olha aí. Nossa. Gabriel Moraes, deixa eu ver aqui, deixa eu conseguir ler aqui o que ele colocou. Valiosíssima live, daqui de Cruz Alta. Vai um ervedoso abraço à Rose Grins e ao professor Anderson. Professor, vamos para as considerações finais, né, porque estamos a uma hora e quarenta e nove minutos. Olha aí. E por mim iríamos muito mais, porque essa aula está muito boa sobre a nossa história. E espero que no próximo ano a gente consiga ter mais cursos, além do Guia de Turismo, mas também mais cursos no Instituto Histórico e Geográfico, né, que é um intuito do Instituto aí, de trazer mais conhecimento para nós aí. A gente precisa, porque é turismo, é cultura e é conhecimento. Eu sou uma apaixonada pela nossa cidade, pela nossa história, e como eu sempre digo, e quando eu bati na porta de vocês, vocês sabem disso. Eu não sabia nada de turismo, conhecia vagamente a nossa cultura, a história que eu estudei na escola, mas eu estava fora há bastante tempo de todo esse contexto. E eu fui buscar apoio em vocês, e só tenho que agradecer todo o apoio recebido até agora, e tenho certeza que vamos trilhar muito ainda juntos, porque eu apoio o Instituto Histórico, gosto muito, hoje sou sócia do Instituto, a convite da dona Ana Olívia, da nossa profe querida. Eu agradeço muito a Ivone Ávila, a Irene Gomes, a ti, professor, por todo o carinho recebido e apoio. Espero que temos muitos projetos pela frente ainda, muito mesmo. E todos os outros, a dona Maria Inês, é também muito parceira lá, a Marlica Dori, tem tantos nomes, me perdoem se eu esqueci algum nome, mas todas as pessoas me dão o maior apoio e o suporte, porque você precisa de suporte quando você está como gestor público, você precisa muito do suporte. Sozinho a gente não faz nada, e isso é uma realidade que eu tenho aprendido dia a dia. Então, professor, muito obrigada por estar conosco, eu acho que nessa live eu poderia continuar mais uma hora, tranquilamente, mas a gente precisa finalizar, não adianta, tá? Então, deixo as considerações finais contigo. Rosa, agradecer a oportunidade, como sempre, da gente poder trocar ideia, e o importante é que o pessoal fica no chat aí também, debatendo e aprendendo. Uma coisa que eu digo sempre, eu gravo vídeos, dou aula, e volta e meia estou falando história quando eu posso, a gente tem que aprender uns com os outros. E aí entra uma questão de humildade conceitual. O que é humildade conceitual? Eu vou dar aula de filosofia. É a pessoa entender, e aí eu volto lá para Sócrates, um dos primeiros filósofos, que dizia que sei que nada sei. O que ele quis dizer com sei que nada sei? Ele quis dizer que quanto mais ele aprendia, se abria um mundo enorme na frente dele. E ele entendia que, mesmo que ele aumentou o conhecimento em relação ao todo, era menos. Então, por isso que eu falo da humildade conceitual. É a pessoa entender que, mesmo que ela tenha uma leitura fenomenal, fantástica, que eu vou a vida inteira, a professora Ana Olivia, um dia ela, foi um cidadão lá falar as bobagens, o cidadão saiu, e os professores só não contrariaram, esse cara, eu fiquei louco para dizer, pega e está louco. E ela fala, 60 anos que eu estudo missões. 60 anos eu estudo missões. Ele deve ter estudado uns 60 dias, nem deixe ele ficar pensando bobagem. Então, assim, isso é, isso é uma intelectualidade que está num processo maduro de alguém que sabe que sabe, mas que não precisa usar isso. E aí, a gente aprende uns com os outros. As pessoas, às vezes, vêm e dizem, ah, mas tu é professor, como é que eu vou te ensinar? Tu vai me ensinar, porque vai, se tu não tem nenhuma história, ao me ouvir, tu me ensina. Porque eu, quando eu explico, quando eu conto, quando eu falo, eu estou aprendendo de novo, porque eu ativo a minha memória. Então, o meu ouvido está me ensinando. E se tu quiser contribuir, eu puder, como alguns companheiros contribuíram aí, com a pergunta que nos move, com a colocação e com a ajuda, isso é que nos constrói como seres históricos. Então, todo mundo sabe um pouco. Alguns mais que os outros. Mas isso aí não impede que você, que não é formado em história, que não é professor, que não é isso, que não é aquilo, possa contribuir também. Fazer suas leituras, adquirir livros. Ou, hoje em dia, tem um mundo aberto na internet, Facebook, YouTube, redes sociais. Claro que tem uns caras aí falando pataquadas, falando bobagem. Mas aí tem que saber filtrar. Ah, o professor Anderson falou. Mas alguém falou não. Então, não. Vai ver se está em algum lugar. Vai ver se esse cara pesquisou, não é? Se não tirou da cabeça. Então, para concluir, eu quero agradecer todo mundo que está aí. Depois eu vou ler todos os comentários aí. É, tem muito mais comentário ali, professor, ainda, que eu nem li. Para poder responder alguma coisa. Só me resta agradecer. O cara fica duas horas poder estar olhando a novela, mateando. Mateando pode estar agora. mas olhando a novela, assistindo um filme, sei lá o que fazendo, está aqui conosco, ensinando, está aqui conosco, aprendendo. E, Rose, agradecer a ti, te desejar muita felicidade em todos os teus projetos que tu tens pela frente. Tenho certeza que nós vamos nos encontrar depois dessa epidemia aí para tocar projeto de turismo, de história, junto com o Instituto Histórico. O Centro de Documentação e Memória é uma parte do Instituto que eu coordeno. Eu trabalho com o Lauro e a Irene, que são voluntários maravilhosos. Estão sempre nos ajudando para construir a história local. Depois a gente constrói aqui a nossa terrinha. Depois vamos ampliando o leque, né? Para fazer o nosso sonho de Gonzaga. E eu escolhi São Luís, viu? Eu escolhi. Eu estou aqui porque eu quero. Estou aqui porque... Então, eu posso falar bem de São Luís e mal também. Eu escolhi São Luís. Eu escolhi as missões. E a gente conseguir construir um pouquinho, deixar um legado, deixar alguma coisa junto com o Instituto, junto com a Rose, junto com todo mundo que quer ajudar. e construir essa história de maneira que crianças, principalmente, possam entender um pouquinho da história para não falar bobagem, para não pensar bobagem. E para amar a sua terra, gente. Para amar a sua terra. Tem que conhecer a história. Não conhece, vai amar como, né? É isso. Eu avancei, falei demais, né? Mas eu tenho só que agradecer. Boa noite a todos. Professor, eu que agradeço a tua participação. Tenho certeza que essa live vai para a história nossa, porque tem muita contribuição. E agradeço a cada pessoa que nos acompanhou até esse momento, a todos que vão ainda assistir essa live mais tarde, porque essa live é documento. Essa live é história. E eu estou muito feliz em ter tido essa oportunidade de aprender mais um pouquinho contigo. Um grande abraço. Um abraço a todos que estão em casa. E até um próximo Dedo de Prosa com Rose Grins. Até logo. Dedo de Prosa com Rose Grins.